BAM TV, a TV da Música Eletrônica, mais uma vez, mais um Batendo Prato ao vivo aqui pra você. Toda quinta-feira a gente faz um Batendo Prato muito especial, sempre convidando pessoas que fizeram, fazem parte da história da música eletrônica no Brasil. Evidentemente, conforme já dito em alguns programas e reiterando agora, não só somente discjocas que participam, são pessoas ligadas à música no modo geral, não é? Então nós já tivemos aqui personalidades e vamos abrir cada vez mais o leque, amigo, porque nós queremos um programa com muita pauta, aliás, não tem pauta esse programa, então nós queremos um programa com muita música. E hoje, falar de música, esse profissional que já paguei pau muito tempo, depois, opa, com certeza, como não, como não, como não, porra, cacetada, muitos lunch break nas costas do homem aqui. E não só isso, vai contar toda a sua história, sua grande trajetória no rádio, que, de certeza, é o apresentador, locutor, radialista que mais programa com DJs fez. Pô, é verdade, cara. Sabe o que eu tava conversando? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, com o Banes, com a equipe toda aqui, com a rapaziada. E a gente vai lembrando, eu encontrei o Grace Kelly Dumbo, nosso querido Grace Kelly Dumbo, como diria o Vadão. Então, encontrei ele numa festa, acho que uns seis meses, no Lucenabá, uns seis meses, aproximadamente, e comentei com ele isso. Ele falou, pô, cara, você tem que ir lá no programa, tem que ir no Bater No Prato. Falei, pô, a gente acabou alinhando e hoje acabou dando certo, né? Pô, que legal. Tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Não, aqui a gente não consegue ouvir, aqui já o nosso gerente já está ali no chat já falando aí. Não, tranquilo, tranquilo. Tá percebido, tá tudo certo. Agora tá tudo bacana? E aí, isso tudo, cara, Deus é maravilhoso, né, bicho? Porque eu era moleque de tudo, acho que eu tinha 10, 11 anos de idade. Como é que a história começou? Todo mundo queria, sei lá, ir no fliperama naquela época, nos anos 80, né? Comecei nos anos 80. Eu queria um rádio, velho. Rádio era a internet da época. Então, em 1982, 83, meu barato era ouvir rádio. Então, eu ouvia a Rádio América, ouvia ainda o finzinho daquela época de Difusor, Excélsior, que o meu irmão mais velho ouvia. Já a Antena 1, o Mundo Mágico do Som. Então, eu curtia demais, cara. E meu presente de 11 anos, ou 10, agora não lembro, 10 anos, foi um rádio gravador. Então, a gente gravava as músicas, não tinha nem a tecla pause ainda. Tal era a falta de condições na época. Era só, ainda saía aquele barulhão do clac, 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 quando você apertava o rec e play. Então, o meu barato era a música, cara. Eu ficava ouvindo música direto, na hora de dormir, na hora que acordava. E FM estava começando a despontar. E com 12, 13 anos, eu botei na cabeça que queria trabalhar em rádio. A voz começou a engrossar, todo mundo ligava em casa. Pô, posso falar com o Norberto? É o pai dele? Não, não, sou eu mesmo, velho. Pode falar. E aí, a coisa foi andando. E eu curtindo muito rádio e muita música. Minha memória sempre ajudou também, cara. Então, fui guardando no HD aqui, música, música, música. E botei na cabeça que queria trabalhar em rádio. E assim foi. Eu esperei até os 18 anos para conseguir fazer o curso de locução. Para conseguir o chamado DRT. Nesse meio tempo, cara, eu fui o maior ganhador de prêmios do Rádio FM de São Paulo. Eu ganhei prêmio pra caramba, cara. Então, como ouvinte. Como ouvinte, exatamente. De 83 até 84. Quando instalou o telefone em casa, até 1987, por aí, 85 em diante, comecei a trabalhar já muito cedo. Mas não em rádio. Trabalhava na Santa Casa de São Paulo. Era enfermeiro. Não, mentira. Brincadeira. Eu era. Trabalhava no processamento de dados. Então, eu tinha uma carreira brilhante para o futuro, para PD, para administração, que eu estudei no colégio. E com 18, eu larguei tudo para tentar o rádio. Fiz o curso de locução. Tentei, né? Porque tinha que fazer uma turma. Tinha 180 pessoas para tentar a vaga. Deu certo. Passei em terceiro lugar, todo mundo. Aí, pedi demissão no meu emprego. Em fase militar, arrisquei tudo e acabou dando certo. Aí, comecei a trabalhar em rádio. Em 89. Comecei primeiro em Atibaia, na Rádio Antena 1 de Atibaia, onde trabalhei com o meu amigo Fábio Granger, que até hoje é um grande amigo, o Fabinho. De Atibaia tinha a ver com a Antena 1 daqui? Na verdade, não. Não. Era do grupo do Sr. Paulo Abreu. Tá. Ok. Então, fui contratado, mas eu não entendia nada. Para mim, rádio, naquela época, sim. Era uma Antena 1 parecida com a daqui, né? Só que era uma rádio mais moderninha, mais jovem. Então, naquela época, eu tocava, sei lá, Bob Dylan, Joker, né? Comecei de madrugada, né? Ralando. Tocava The Cure. Como sempre. Lullaby. Lullaby, Enia, Orinical Flow, e assim ia. Mas era legal, cara. Uma safra muito boa de música, né? Titãs, flores. E já tinha aquela praia densa, que eu já curtia desde moleque. Porque eu peguei os bailes da pesada em 83, 84. Meu primeiro baile, assim, eu fui com 12 anos de idade. Então, eu ia para curtir o George Clinton. Ia para curtir, justamente, festa funk do Homem Ricciardi, que era a melhor da festa. Os bailes de ladrão, né? Como o Guedes falava, era bailes de ladrão. A parada era forte mesmo, entendeu? Então, pô, a gente ia lá e curtia. Mas numa boa, era saudável, cara. Era muito bom. Músicas de muita qualidade, né? Algumas até a gente já selecionou aqui para tocar. Exatamente. Enfim, aí comecei a trabalhar com 18 anos em rádio, em 1989, na Antenão de Atibaia. Fui logo depois, um mês e meio depois, tive um convite de uma rádio um pouquinho melhor, mais estruturada em Itu, que era a Rádio Cidade de Itu. E mais um mês e meio depois, eu voltei para a capital. Eu sou de São Paulo, capital, e comecei a trabalhar na FM Record. Então, eu tive um convite, na verdade, dois, no mesmo dia, da Brasil 2000 FM, que era uma rádio mais underground, para o lado do rock. Alternativa do rock, né? E a FM Record, que era uma rádio um pouquinho mais breguinha, mais popular. E eu, putz, cara, consultei meu assessor de assuntos aleatórios, que era o Marquinhos do Senac, que era um cara que me ajudou, que deixava eu operar a mesa escondida lá no Senac. Nesse tempo, eu não contei, em 86, 87, quando eu ganhava prêmios, conheci locutor em rádio, o Edson Ragássia, que era da Brasil 2000, o Ari Neto, que era da imprensa. E eu ia operar escondido também de noite, 5 da manhã, com 15, 16 anos. Então, eu fui fazendo a cama, aprendendo antes de trabalhar. E aí, pintou a FM Record, porque era breguinha, mas tinha mais nome. Apesar da rádio estar ruim mesmo, ruim no sentido que tocava músicas populares, o telefone não tocava, pouca gente ouvia. Mas ali eu conseguia entrar. Inclusive, eu não mandei piloto para a rádio boa. Eu sempre brinco com isso, eu sabia que eu não ia entrar na Pan com 18 anos de idade. Então, eu ficava ouvindo rádio, eu ouvia os piores locutores. Onde tinha um pessoal ruim, eu mandava um pilotinho lá e deu certo. Tonico Novaes, como que era o nome daquele? Lembra desse daí? Ele é bom, hein? Ele é bom, é o Tonico Barbosa. Tonico Barbosa. Não, mas o Tonicão é gente boa. Claro que é gente boa. Você falou de locutor ruim. Ele é bom, ele é bom. Ele levou umas partes, mas a maior parte era boa. É, é bom. Então, e... Raulzitos Pantera, é... Bom, enfim. Eu precisava ter uma gravação aqui para postar, que eu não tenho, rapaz. Glauber, aqui... Depois a galera vai entender, o Glauber tem todo o material do Tonico... Já fudemos o Glauber. ...do que você não deve fazer em rádio. A gente tem que criar um curso, cara, do que você não deve fazer em rádio. É mais por conta de erros técnicos, algumas bobas, é muito engraçado. Quem já ouviu sabe do que você está falando. É muito interessante. Bom, eu entrei na FM Record e era a minha primeira rádio. E fazia alguns programas bem clichês, né? Tipo, sei lá, de sábado à tarde tinha especial do Elton John, mas tocava na programação os jabazinhos, tipo um Elson Talismã, sabe? Lembra? Sabe quanto tempo não tive as coisas assim. Mas a gente é levando a primeira rádio, né? Loge, loge, loge. Isso era, eu entrei em fevereiro de 90. Chegou em maio, cara, rolou um bochicho. Aliás, eu estriei já com um programa de flashback, cara, olha que legal. Estriei apresentando o Anderson Lembre, os embalos de sábado à noite. Nessa rádio. Nessa rádio. O Anderson, pra quem não sabe, é a nossa entidade, vulgo Anderson Farias, o nosso instrutor deficiente visual, que parece mais uma enciclopédia. Sabe tudo e mais um pouco. Que já chegou aqui e já começou a falar até a cueca que o Betão estava usando em 1990. É legal que ele ouvia, cara, isso é bom, a gente encontra seguidores aí no meio do caminho. Bom, enfim, aí estriei com esse programa de sábado e foi fantástico, cara. Porque uma coisa é trabalhar no interior, na cidade pequena, você tem contato com o pessoal, mas a cidade é pequena, a coisa meio que não acontece, não degringola. E a outra é entrar em São Paulo. Logo que eu entrei em São Paulo, estriei nesse programa. E, puta, eu fui bem no ar, modéstia à parte, cara. Foi legal pra caramba, me senti bem à vontade, foi legal. Uma semana depois, cara, um mês, vai, não deu um mês, recebi um convite das cantoras do rádio pra participar de um evento das cantoras do rádio, das antigas, cara, que foi naquela casa que tinha no shopping Eldorado. Não era, eu não lembro o nome agora. É, Paladium. É, Paladium, é. E aí eu fui pra ver o show, primeira boca livre que eu peguei na vida, cara. Aquela de você comer e beber bem de graça mesmo. E eu falei, caramba, bicho, olha que legal. Eu entrei no mundo do rádio assim. Mas era fã dos caras, tipo, ouvia muito Julinho Mazzei, demais, cara. Demais, que eu falo demais, eu ouvia em 83, 84, o Big Apple Show. Então a minha essência era dance music, né? Então vinha desde o comecinho dos anos 80, final de 70, tô ouvindo muito, cara. E quando pintou a oportunidade de trabalhar, foi quando em maio desse ano, começou a mudar a programação e ter oportunidade, a rádio, começar a tocar dance music com a entrada do Ricardo Guedes. Então o Ricardo Guedes entrou como programador, né? O saudoso e lendário Ricardo Guedes, um rito. Exato, exato. E aí o cara... A coordenação artística já... Era do Edson Batagela. E o diretor era o senhor Celso Fujita. Ok. Como eu já me dei muito bem com estilo, porque teve gente que não se adaptou e saiu, mas eu gostava daquilo, e o Guedes já foi com a minha fachada, a gente já se deu bem também, e aí eu já tava, de repente, apresentando o Lunch Break. E assim foi, cara. Começou a história do Lunch Break, a rádio crescendo e cresceu assustadoramente, cara. Foi um fenômeno. Foi. E eu não lembro mais de ter algo assim em São Paulo. Com certeza. Talvez no Brasil. É verdade. Verdade mesmo. De todo mundo ir às festas e querer ganhar o disco, querer... A pessoa brigava, cara, pra pegar um disco da FM Record, da nova FM Record. Se matava, cara, pra pegar um... A gente jogava a capa, voltava picada, velho. A gente falava, pô, quem trouxer a capa aqui ganha mil. Voltava, mera briga. Todo mundo gritava o slogan da rádio, porque a rádio tinha personalidade. Hoje em dia falta um pouquinho disso daí, temer de ousar, falta ter personalidade pra fazer o produto, pra fazer a coisa acontecer. Mas a gente chega lá. Com certeza. Mas então, falando dessa época, aqui não tem ordem cronológica, amigão. Fica à vontade, você pode fazer o que você quiser. Já temos algumas músicas selecionadas aqui. Qual delas você quer tocar pra gente dar uma... Pô, toca uma música que eu já até lembrei primeiro, que é super conhecida da galera de flashback, mas uma acua muito pra mim, porque eu ia no baile lá no Canecão, na Zona Norte, lá na Avenida Brasileme. Porque o primeiro que eu fui era a Fly Disco Club, que era perto do colégio onde eu estudava, que era o Buenos Aires, na Zona Norte. Então, a Fly, cara, foi uma época também fantástica. E o Canecão tocava muito o Jordan McRae, e o You Don't Know. Isso daí era a música da festa, cara. O promoter era o Mancha, quem é da época aí vai lembrar. E essa época, hein, tinha o Mancha já como promoter. E essa música, meu, caía a casa, todo mundo gritava, e mão pra cima. É, sensacional. Isso é lindo, né, cara? E essa viradinha aqui, que você chega aqui, e pra fazer a cabeça e tudo, né? Isso daí é da época da Bandeirantes FM. Então, que arrebentou em 1983, e pô, não tem pra ninguém aqui. Isso daí é fantástico. Vamos curtir aí, Jordan McRae, You Don't Know! Sensacional! You Don't Know How Much You Mean To Me You Don't Know How Much You Mean To Me Sensacional! Oh, baby! E aí, Betão? Mas então, bom, fala com o locutor, é bom que o cara já é espontâneo, já vai mandando ver, né? Tem uns caras que você pergunta, é, é, não. É, sim, caralho, eu ia ter que ficar falando aqui. Mas o Betão é mais fácil. É, mas então, o que eu falei, cara, é, eu gosto mesmo, cara, essa parada, eu era tímido, eu sou tímido, originalmente, de fábrica. Mas aprendi que pra profissão, eu teria que me comunicar. Isso é importante, você sabe, né, Banis? Pô, a gente, pra se comunicar, você tem que largar, esquecer a timidez. Mas, originalmente, eu sou super tímido, cara. E, mas, é... Também com o advento das próprias festas da nova FM Record, porra, com aquela vibe do povo, você tinha que ali se entregar, né, velho? Era o cara de chegar ali, tímido e se entregar. Foi legal, porque, aí que tá, a primeira festa que eu fiz, e juntava, porque na época era assim, cara, como é que funcionava? Já tinha o DJ, mas tinha a figura também do locutor em evento. Então, a gente era contratado pra ir animar, pra fazer animação e tal. E nessa época de FM Record, puta, eu toquei pra caramba também, cara. Porque era época de vinil. E cada casa, tinha o seu... os vinis no caixote lá, né, cara? Sim, sim, exatamente. Então, a gente ia lá, não tinha que comprar disco, no nosso caso, a casa que comprava disco, não era o DJ, a coisa era bem diferente. E na rádio, na FM Record, quando eu te falei que era underground, não tinha estrutura no começo, não tinha nem mixer, cara, pra fazer a virada. A gente tinha que virar na unha. A gente virava na mesa, quando abriu o canal, pra quem trabalha com áudio, você perdia o kill. Então, você ia no voo cego, velho, na caixa, e ia virando, e girando o disco no dedo. Então, a coisa era de guerreiro, cara. Então, o Douglas Geyer, que era parceiro na época do estúdio, fazia os programas lá, assim, o próprio Guedes, a rapaziada toda, o Banana, todo mundo virava na rádio. E todo mundo fez festa e bateu a carteira, pra caramba, quando diria o meu amigo Paulo Rosa, batemos muita carteira. Mas fizemos o povo feliz. Exatamente. Porque o povo curtia as músicas legais, a gente lançava as músicas que realmente arrebentavam. É verdade. E tem muita, hein? Aliás, a safra era boa, né? Aliás, faltou uma aqui, que eu não vou falar o nome, mas já vou ali deixar pra carregar, que você tinha falado que lembra muito, lembra muito. Peraí, 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 peraí. Você falou a Masterplan... Ah, eu sei demais. Deixa eu colocar aqui. Ó, quer ver? Busca outra aí, que é o Excel, Disciples of the Beach. Vixi! Essa daí é pra lembrar o Guedes, o Silvio Miller, Batata e Porquinho, toda a rapaziada que participou desse movimento que foi a nova FM Record, que foi uma sequência do que foi a Poo em 84, do que foi a Bandeirantes em 83. E eu tive o orgulho de poder participar e conhecer essas férias. Como eu falei, né? De repente, eu tava trabalhando com o Guedes, com o Miller, os caras que eu lembro da contramão, o Iraí Campos da Toco. Meu, é, vadão. Falei, cara, sensacional. Badinha da Overnight. Putz. Pô, e aí todo mundo virou amigo, né, bicho? A gente fez uma puta amizade e trabalhamos juntos aí muito tempo. Vamos deixar essa um poça aqui agora. Isso é um hino, né? Ah, lógico, lógico. Por favor, isso é hino, isso é... E é só as verdades, só as verdades. Olha, sensacional. Hino dos DJs, cara. Demais, né? Ah, yeah. Nossa senhora. Época boa, hein, velho? Pá cacete. Grande Acácio Moura que tá aqui me chamando no Messenger aqui. Aí, Acácio, vai trabalhar, pô. Acácio, grande brother. Ó. Aliás, quem que tocou essa música aqui essa semana? Não foi? Quem? O Tubarão. Tubarão. Fizemos programa, eu... Programa que não é sexual, evidentemente. Isso, isso, isso. Na época da FM Record tinha um programa de sábado, a gente pode falar aí, né? Pode falar. Pode, total, total, total. É, que era o programa da Cascatas de sábado. Então, era o Silvinho e Tubarão. Eles trabalhavam em dupla na FM Record, sábado. Não, não, não. Também teve Cascatas lá também, né? Opa. Pô, verdade. Teve. Teve Armando Martins, teve Cascatas, teve Chique Show também lá. Na própria nova FM que teve o Armando Martins, eu não sabia, cara. Teve um tempinho lá, teve sim. Caramba, ou seja, o que o Armando fez lá na V3FM já era ali um protótipo já na V3FM. Pois é, pois é. Mas eu não sabia. Olha que legal. Armando Martins. E eu fiz festa com o Silvinho e Tubarão lá na Newton Tom. A gente foi na Newton Tom. Caramba. Na Oratório, né? Se eu não me engano, era lá. Pô, aí fizemos festa lá, cara. Foi sensacional. Até tem um programa que rola aí na internet, a galera deve ter visto que pegaram um take, né, pra mostrar o movimento em São Paulo e Rio de Janeiro do documento especial da TV Manchete. Isso daí em 90 e pouquinho. Mas lançaram agora isso? 91. Não, não, não. Isso aí tá rolando. Ah, tá rolando. Alguém pegou esse arquivo da época da TV Manchete e colocou na internet onde tem um trecho do programa que a gente fazia de sábado. Eu, Silvinho e Tubarão e o Carlinhos, né? Grande Carlinhos da equipe Cascatas. Já teve aqui no Batendo Prato também. Também. Vê aí no nosso canal. Abraço, Carlinhos. Abraço, Silvinho e Tubarão. Rapaziada de primeira. Agora isso daí, cara, o Disciples of the Beat lembra muito a época. Um gregão, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Rapaziada toda. Os mains, quando se reuniam, era pra curtir esse som aí. Foi uma das músicas que marcou a história da FM Record. Muito bem. Foi essa daí. Ó, tem gente falando aqui, ó. Beto Keller, 1900 e Deep Leak. Ó, a gente, fora do ar. Beto Keller, 1900 e Adrenalina. Boa. Aí tem aqui, o pessoal da onde que é, em Floripa, curtindo. Salve, Braço, Floripa. DJ Chayam. Aí, grande Chayam. Valeu. Aliás, tinha um recado aqui. Tinha aqui, peraí, peraí, peraí. Como que é? Disciples of the Beat. Boa noite, povo. Ouvi muito esse cara da Nova FM pela Parabólica. É o DJ Léo. Ô, Léo, você tá falando de onde? Pode, posta pra gente aqui. Olha, vai falando, vai falando. Ah, tem mais. Tem mais, não. Tenho até hoje minhas fitas cassetes com gravação da Nova FM. Da hora, olha que legal. Lindo, né, cara? Eu fico muito honrado, cara. Porque passa o tempo e a gente percebe realmente que... Pô, afinal, são 25 anos já que eu comecei a trabalhar em rádio. 25 anos, Betão. 25 anos. Um amigo meu brincou e falou um quarto de século. Então já tem uma historinha pra contar. E a gente, pô, cara, a gente fez tudo com muito tesão, muita vontade, muita alegria, muita amor no coração mesmo pra levar o que havia de melhor na cena. E até hoje a gente faz isso daí, cara. E foi realmente fantástico. Essa época do tio Excel. Mato Grosso do Sul, DJ Léo, meu. Vai vendo. Eu estive fazendo festa lá em Dourados e Bataguaçu. Então, o Betão continua ainda, como diz Paulo Rosa, batendo ali na carteirada. Ô, cara, quando a gente pode, a gente vai. Não, mas é... Mas a gente brinca assim, porque no meio a gente brinca assim, né, cara? Que é o troquinho a mais que você sabe que vira de radialista não é fácil. Lógico que não. O DJ que hoje é superstar. Hoje os caras são superstar, entendeu? Então os caras sempre ganham muito bem e tal. São empreendedores. O pobre do radialista, não. Louco que eu não. Não, mas eu também não reclamo de nada. Lógico que eu consegui na vida. Foi com muito trabalho e muita alegria. Levando sempre boa música pra rapaziada aí. E é importante. Essa época, né, eu falei, cara, como eu disse, a safra de músicas foi esplendorosa. Ainda mais com o suporte da New Images, né? Que eles traziam os discos à frente, não havia internet. Então os caras iam pra Nova York e traziam a realidade musical do mundo pra São Paulo. Lançava no programa e já era aquele alvoroço. E aí era aquela loucura na galeria 24 de maio. A gente tocava no Lunch Break e os caras escondendo o selo, entendeu? Exato. Pra não mostrar o que que era. Exato. Então tinha a Updance no programa que era o Lunch... Tinha o sexta básica da Dance Music. É verdade. Você lembra disso ou não? Lembro pra caralho. E a entidade, lembra? Tá aberto o microfone da entidade, hein? Peraí, peraí, peraí. Isso mesmo. Abrindo o microfone. Vai, pode falar. Lolo, é. Sexta básica de segunda a sexta às 11 da manhã era cada dia uma loja de disco. É, 11h30, acho. Era 11h30, 11h30. Antes do Lunch Break. Olha isso. E antes do Lunch Break tinha ligação direta. Então ligação direta, acho que foi o estopinho de tudo também porque ligação direta o ouvinte ligava e pediu o som. Você lembra o número da FM Record pra ligar? 241-0706. Entidade sabe tudo. 241-0706. E agora e o número da nova FM na Paulista? Você lembra? Não, desculpa. É de 2001, pô. Aí eu sei que era 289 alguma coisa. Não, era 252-6680. Ah, desculpa. Ah, exatamente. Telefone, telefone. Você tá fadido amanhã hoje eu vou entrar no ar na pano lá. Vai falar o telefone da nova FM. Mas na época da FM Record que eu tava dizendo do ligação direta era legal porque o ouvinte ligava e pedia a música. A gente tocava na hora que o cara pedia. Não era combinado. Isso, exatamente. Tipo, olha, se vai entrar no ar vai pedir. Não, o cara ligava, sei lá, pedia MC, Michael G, Show Me The Bass. Tocava. O cara ligava, pedia, sei lá, o Tio Excel. Tocava. Meu, tocava porque o cara queria ouvir. Soft Cell, Torte, tocava. E assim ia. Era louco. Aí era o maior desespero porque tinha que ir na discoteca pra pegar o disco. Quem ia era o Boca, né? Boca, exatamente. É Cláudio, o Boca. E o Boca era um menino preguiçoso. Ele tinha 14 anos e não queria saber de nada. E aí, ô Boca, o tempo acabando, meu. Pega lá pra mim aí, na mó moleza e tal. Isso, isso, eu lembro, né? 15 segundos pra acabar a música ele chegava com o vinil e ele queria, meu, tá aqui, velho. Pra pôr no ponto e pra colocar o ouvinte no ar. O ouvinte pedia a música. Era muito louco, cara. Mais uma, mais uma da época, né? Diana Brown e Barry K. Charp. Masterplan. Isso aí é. Sensacional, né? Baita música, tremenda construção, maravilhosa, né, cara? Olha. Cool Music. Na época era cool music, né? Nossa. Caramba. Pô, vinha de... de... o Back to Life do... Yeah, Soul to Soul. Soul to Soul, que começou com a história. Nossa, né? Tocamos demais. Top Rankin. Não é? Top Rankin. Quem? Tocamos demais, cara. Isso aí é o que a gente fez de festa. Nossa, demais. Só coisa boa. Não tinha como, cara. A gente tinha uma safra de músicas tão boas e comunicadores também de primeira. Pô, quem tava na rádio naquela época? Eu, depois entrou Leandro Rezende, depois entrou Banana, teve uma época que teve Rail Flight com o Julinho Mazzei. Meu, fora muita gente boa, Edu Melo. Meu, sei lá, muita gente boa, cara. Foi uma época fantástica. Foi uma época fantástica, né? Olha, tem mais gente aqui falando. Olha, a Michelle Cássia, lá de Minas Gerais, de Monte Sião. Obrigado, Michelle. O Bruno Diciane, Diciane, deve ser isso. Lembra do Betão na festa do DJ Anderson? Flashback Party. Lembra disso? Anderson. Anderson X. Anderson X. Ah, sim, o Anderson X. É o Scarface. Grande Anderson X. Ele também fez alguns lances com o Badin aí, depois naquela Aldeia X, que foi o pós-overnight. Pode crer, é verdade. Gente boa também, bacana. É o mestre de cerimônias, Anderson X. Aí, muito bem. O Sander Alves diz aqui, putz, lembra desse grande main no Rhapsody, fazendo Orelhão da Nova. Isso, então, teve muitos programas, cara. Então, Orelhão da Nova foi uma fase em 95, por aí, que a gente criou também um programa interativo, onde o cara ligava, pedia uma música também pra rolar. Como foi na Transamérica, o Toco Uma Pra Mim, que a gente fez também. Como foi na Transamérica, que eu preciso lembrar também, o Adrenalina, né, que foi fantástico, que eu fiz pelo menos uns 3, 4 anos, que eu fiz lá. Primeiro junto com o Deep Leak, depois com o Quezinho. Putz, grande Quezinho, hein? Saudade dele. Quezinho, que é grande parceiro, e ele está trabalhando hoje, pra quem pergunta, não sabe, ele trabalha diretamente com o artista Luan Santana. É mesmo? Ele é divulgador nacional rádio do Luan Santana. Caramba. É um trabalho muito bacana, muito bem feito, muito legal. Saudade dele. Quando vê, mande um abraço. Deep Leak faz tempo que eu não vejo o Deep Leak. Deep Leak estará aqui semana que vem, pra quem está vendo este vídeo, não sei que dia, estará aqui no dia, ou esteve aqui no dia 20 de novembro de 2014. E o Braguinha, lá do Repsódio, ele falava que sempre ia eu e o Bob Fernandes, né, lá no... Nossa, Bob Fernandes, tá na ponta também, não? Tá na ponta também. O Bob está há 14 anos, o Matus além da jovem pã, o Bob Fernandes. Eu estou há 3 anos e 3 mesmo. Exato. E o Braguinha, o saudoso Braguinha, pai do César e do Robson, do Repsódio, um abraço. Aliás, um abraço pra todo mundo de Osasco, o Repsódio sempre recebeu a gente muito bem. Tô pra trazer o Robson aqui, tá difícil, mas vamos arrumar uma data. É, e o Braguinha falava, ele confundia eu com o Bob, sempre. Sempre. Quando a gente ia na Casa Noturna, ele chamava o Bob de Beto e Beto de Bob. Aí ele falava, Beto Kelly é foda, Bob Fernandes é foda. É época boa, a gente fez muitas festas. Apresentei o show do ICMC lá em 1991, primeira vez quando ele veio ao Brasil. Legal. No Repsódio, época maravilhosa, que estava estourado o ICMC, estourado o IMF, Umbelível, vamos lá. Nossa, quanta coisa boa, bicho. É, época maravilhosa. Estava falando do DIP, o DIP Lick surgiu como uma revelação do Repsódio, ele ganhou o concurso. Verdade. Participou do programa do Ricardo Guedes na FM Record em 1991, que era o Esquentando os Pratos. Esquentando os Pratos, exatamente. É, que era sábado, que horário, entidade? Sábado às 20 horas. Oito da noite, muito bem. A entidade é foda. E, enfim, foi sensacional o DIP Lick, era menino de tudo, cabeludo ainda, hoje, infelizmente, não mais. Né, Banes? É. Mas, e o DIP Lick, quantos anos tinha, quando você falou aqui? 13. Era pivetão e tudo. Uma criança, Eu lembro do programa de Flash, como que era o Flash? The Flash. The Flash. Isso era foda. Também apresentei o The Flash. Puta que pariu. Era muito foda. Era muito foda. E sai palavrão mesmo, porque é inevitável, porque era foda. Era foda. Vocês estão entendendo? Porque a gente, meu, imagina o sábado à tarde, ou o domingo à tarde, a galera curtia, todo mundo ouvia. Não tinha essa, com o maior respeito a todos, não tinha axé, não tinha sertanejo, não tinha música boa, só, meu, flashback de primeira. Era uma época maravilhosa. Sensacional. E os melhores lançamentos, né, Banes? Pra caralho. Não, lançou muita coisa. Exato, exato. A rádio conseguia lançar, conseguia fazer o flash, conseguia tudo com qualidade, e isso, de certa forma, fazia com que, porra, o ouvinte, seja ele um fã do locutor, ou fã do DJ, né, ele queria estar lá, cara, ele queria participar, porque era um negócio de qualidade, não era o estrelismo. A gente, exatamente, e cara, era todo mundo amigo, meu, tinha um quê, de uma certa parte, que tinha um pessoal mais vaidoso, mas tinha um bloco da gente, que era mais todo mundo afim mesmo, de curtir na boa. Então, a gente fez muitas festas, como eu falei, cara, então teve fim de semana, de eu fazer quatro, cinco eventos, cara, quatro, cinco, e ir pra, e assim, tipo, você vai pra São Bernardo, na Grafite, ia lá em Perus, lá, puta, não lembro o nome da casa, que tinha lá em Perus, que tocou a primeira DJ mulher, que foi a DJ Adriana, não sei se você lembra disso daí, há muito tempo atrás, aí ia pro Fruto da Terra, em Santana, com o Vitor Melo, o grande, grande brother, Vitor Melo, e ia pra Zona Leste, lá no, sei lá, na Warrior, ia no Corintinha, meu, ia em tudo que é lugar, ia pra Suzano, ia pra Arujá, a gente ia pra Biritiba, Mirim lá com o Jair, fazer baile lá com o Jair, o Jair que dava mancada, lembra do Jair? Putz. Mancada que ele, ele é meio manquito, Lando, dava meio manquito, mas gente boa pra caramba. E assim, cara, era festa pra caramba, e a galera curtia demais a rádio, a resposta era... Era muito foda. Ô, Betão, deixa eu ver, tem uma pergunta, aliás, algum momento o Lunch Break teve oferecimento de jeans candy? Teve. Ah, então, porque o cara falou aqui, fala quem é aí. É o DJ, é o Leonardo Artigas, que tá falando assim, acho que era essa a vinheta do programa, se for, pede pra ele falar aí na ban, a vinheta. Putz, cara, era jeans candies, e essa jeans candies, ela deu calote na rádio. Porque ela, é verdade, tô falando, porque eles, ó, eles pagaram, abertura, você sabe que é cobrado, abertura, ou entre comerciais, o patrocínio ao vivo, o testemunhal, e a gente fez tudo, cara, e eles deram um calote fenomenal. E sumiram, tanto é que cadê jeans candy? Não tem mais, exatamente, já deve ter feito outra marca, e mais que mais. Pô, você me fez lembrar, teve uma época, até o Mr. Sun, não lembro que programa, o que ele fez, apareceu na rádio, porque ele fazia o comercial da jeans tarca, que é mais antigo ainda do que a jeans candies, bicho. E Mr., ai, Mr. Sun, na rádio, ele apareceu também, lá tinha umas, Lady Lu, bicho, Lady Lu. Exato, as coisas assim e tal, muita coisa. Pra quem não sabe, é um dos produtores da Gretchen, a gente não sou do Gretchen. A galera sabe, né? Se não sabe, vai saber. É, a rapaziada nova aqui que tá chegando, que de repente, porra, isso é, Blunt Break foi falado aqui, não, tinha uma pergunta aqui, que eu vou perder, a galera que tá no chat, às vezes pergunta, a pergunta vai lá pra cima, eu não consigo localizar, posta de novo, mas não fica aqui fazendo spank, senão eu deleto. Bom, pergunta pra ele, se além dos segmentos jovem, ele fez outras áreas, como a M, ou até FM Populares, ele falou só do, da... Não, não, eu falo, eu falo. Lembro dele elogiar o meu set quando substituí o Snoop na época dele no Clubtronic. Forte abraço, Betão, é o Andrew. Você vê, a gente vai lembrando, só amigo, cara. Só amigo, Snoop é um puta cara, gente boa que fez, um grande nome também da música eletrônica, que a linha dele era Tecno. Fala uma música aí, vai. Coloca pro, puxa a Joris Vorne aí, você tem? Nossa, aqui nós tem tudo. Já que a gente falou de Tecno, né, cara? Vamos tocar uma coisa bacana aí. Vamos lá. Aliás, o Grace Kelly Dunn, que me apresentou o Joris Vorne. Ah, é? É, pô, bicho, fantástica. Coisa boa, né? E o Snoop, cara, gente boa demais, cara. Toda rapaziada, né? O Murphy, o Murphy, cara, vou contar uma historinha pra você, Banes. Pode falar. O DJ Murphy, que é top do mundo, o Murphy toca demais, cara. Ele ia nos bailes que eu fazia lá no Floresta, cara, lá em Osasco. Ele ganhou um disco, ele pediu pra autografar, isso faz mais de 20 anos, pra autografar, pra ele, guardado, meu. Aí um dia eu encontrei com ele num evento da Energia 97, na Praça Heróis da Feb, quando ele entrou na rádio tocando, aí ele, meu, você não vai lembrar de mim, cara, mas eu ganhei um disco seu autografado do tempo da FM Record, tá brincando. Sensacional, Pô, tá um Murphy falar, né, isso aí. Não, cara. Do caralho, né? Não, putz, bicho, é muito legal. Você pega o DJ Mark, sabe qual foi o primeiro carro do DJ Mark? Não. Eu tinha um Uno 1.5R amarelo, em 92, que era o carro, o ano do carro era 89, mas era top, porque era pra eu comprar um Uno Mille, Uno Mille, meu, não tinha nada no carro, né, naquela época. Sim. Aí o cara, o vendedor falou, o vendedor Davis, chegou pra mim e falou, Beto, você não quer pegar esse carro aqui, é mais completinho o carro, bicho. Lógico que quero pegar uma, pô, é um carro bacana. Eu ia fazer as festas da curto-circuito, e o Mark me via com aquele carro, ó, eram Marquinhos ainda, nem era o DJ Mark. E aí ele me via chegando com aquele carro, ele gostava daquele carro, ele me contou depois que o primeiro carro dele, ele comprou, porque ele me via chegando na curta com aquele carro. Olha isso! É muito louco, né, velho? As histórias muito legais. E o cara que, de certa forma, acabou, bom, também teve uma participação, você apresentou o programa dele pra cacete. Também, putz, junto com ele na energia também, cara. Pra caramba. É festa que a gente fez na show business, antes de ser sound effects. Antes dele ser o Mark, inclusive, né? Isso, ele era o Marquinhos. Quem falou dele, chegou um dia na rádio, na 9FM, falando, meu, tem um moleque que toca muito, foi o Menino Marrom, você lembra do Menino Marrom, que trabalhava junto com o Osvaldo, da Discomania, que era o Osvaldão? Eu acho que eu lembro, eu não tô lembrando da fisionomia, mas depois... Aí ele falou, pô, bicho, tem um moleque e tal, e o moleque toca pra caramba, e aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Acabou, e ainda continua tocando, e vai que mais. Lembro dele do programa Grave e Agudo. Grave e Agudo, que era um programa onde a galera gravava, a gente deixava um espaço entre as músicas, pra que a pessoa pudesse, nós somos legais, né? Pudesse gravar a música inteira, porque até então o locutor era muito xingado, porque o cara entrava na rabeta da música, na introdução da música, e nesse programa não, você tinha a oportunidade de poder gravar a música. Mas voltando aqui, coloquei aqui o George Sworn, Incidente, uma versão... Maravilha. remix tabajada aqui, que nem sei de quem é, mas beleza. Olha só, você disse que quando você ouvia, o pessoal do Hacker, quando você tinha intenção, você gostava, lá na década de 80, e blá, 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 que você ouvia... Não, essa versão não é do próprio Vorna, ou o Andrew, que diz que é aqui. Deixa eu ver. Ah, essa versão é dele mesmo, aqui, ó. Tá aqui, Mayadi. Que porra é esse Mayadi aqui? Sei lá eu. Enfim. O Betão não trouxe aqui as mídias aqui, então nós estamos pegando no YouTube aqui, a primeira que vem vai, é isso aí mesmo, então pronto. Tá bom, eu não conhecia essa versão não. Não é a boa ainda não, mas... Exatamente. Tá valendo. Olha só, você ganhou o tape deck e você não tinha a pausa, mas você gravava. como é que você quis ser locutor se o senhor da puta falava em cima da música mesmo? Então, cara, mas eu adorava falar também, eu não ligava. Ah, isso foi então a revanche? É, mais ou menos isso. Porque assim, quando a gente queria gravar a música inteira, porque, por que isso, cara, a história é longa, porque o disco de vinil era mais caro, era mais caro do que a fita cassete, então a gente naquela época comprava uma fita chamada virgem, ou o Scott ou o Bass, enfim, gravava as músicas, se pegasse inteira, legal, sempre ficava um chiadinho, mas era difícil, a gente que vem de família humilde, então era difícil comprar o disco. Eu lembro que minha mãe comprou para mim o Michael Jackson Thriller na ladeira Porto Geral, uma fitinha cassete, em 82. Pô, foi minha alegria, cara? Lógico, ganhei uma, mas de forma geral a gente gravava o que a gente podia, gravava, né, cara, do rádio, era sensacional. E depois, se não chegou a... A gente nem falou de Energia 97.4. Não, mas calma, calma, vamos chegar lá, mas e não chegou depois, em algum momento, ô locutor tal, tenho várias fitas com a sua locução, porque você não deixava eu gravar, nunca vou. Não, mas vou te contar uma história, cara. Porque você, como muitos DJs, acabaram, o que eu vou dizer? Você tinha ídolos, que você passou a ser um companheiro de trabalho, e hoje lado a lado e toma breja junto, e sai junto e tudo mais. Então, em alguns momentos, não pintou esse, essa tietagem? Porra, meu, você falava pra cacete. mas é legal, porque é o contrário, viu, Banes? Tem gente que gravou, que guardou, a gente só dá valor às coisas na vida, depois de muito tempo depois, depois de passado muito tempo. Então, tem gente que guardou fita, que me entrega, que me leva fita com coisas gravadas, cara, que nem eu acredito, porque eu sempre fui desapegado, eu tenho pouquíssima coisa minha gravada, o que eu tenho é de gente de ouvinte que levou pra mim, cara, isso é genial. Aí quando eu ouço, eu falo, pô, que sensacional, é legal pra caramba. E também, não sei se com você, mas pelo menos a maioria do pessoal que, como é cada DJ, ou até alguns locutores, quando aperta ali o negócio pra gravar, pra guardar, parece que dá alguma coisa errada, né, cara? É igual quando você tá no ar, né? Imagina no ar aqui, jovem pan, 100,9, entra o tutinha, porra, aí você já, aí fodeu, aí dá tudo errado, né? É verdade. A nossa cartucheira não entra no ponto, agora o pulsar para, acontece qualquer coisa. É verdade. Então, não rolava esse lance de não gravar também por causa disso? Porra, quando eu gravo, parece que, o pior set da minha vida foi na louca, o dia que eu quis me meter a besta de colocar o microfone aqui pra captar a galera, e foi o pior set da vida, porque gravou errado, a música não entrava, o trácter não funcionou, acabou sendo um inferno, entendeu? Por isso que, na verdade, eu aprendi com o tempo também, cara, que o ideal é fazer a coisa mais arroz com feijão possível sempre. Sim, sim. Aquela história de você dar um drible a mais, você quer inventar, você sai com a bola para a linha de fundo, você não executa a jogada, não cruzou, não fez o gol, e aí você sai pedindo desculpa para a torcida. Então é melhor você simplificar a parada, né? Vai que vai, vai e não. E aí no fim fica melhor, fica mais legal, a gente com o tempo vai aprender isso daí. não precisa falar nomes, é claro, mas, não, não, eu ia falar, podemos dizer quem sou eu, quero te perguntar. Dessas áreas que você trabalhou, 9FM, Energia, Transamérica, Jovem Pan. Vamos falar dessas quatro que... Vamos enumerar, vai para não perder as contas. Então vamos lá. A gente tem tempo de programa? Para cacete. Mesmo? Para cacete, você entra no ar hoje ou não? Não, não, hoje eu estou sossegado. Tá, tá, beleza. Depois de ter pego aquela manifestação aqui próximo. Um grande abraço a todos os amigos do MST furado aí o caralho. Cara, eu vou dizer uma coisa, você enche o saco, vou te falar. Mas, eu comecei então no interior, depois FM Record, fiquei em 9FM, o total que era o mesmo grupo. Fiquei seis anos, cinco anos depois na Rede Transamérica, falando para o Brasil em rede, de 96 a 2000. Depois me perguntaram, acho que não sei se você, alguém que perguntou se eu trabalhei em outro segmento. Sim, Andro. Eu trabalhei no segmento gospel, até você uma vez deu uma nota, que eu estava coordenando a Rádio Ômega, faz tempo, em 2001. Eu tinha uma coluna lá de rádio, a gente se falou. Eu e o Henrique Duran, que está lá no... Grande Duran. Está no Estados Unidos, qualquer lugar. E essa época eu coordenei uma rádio gospel, que foi a Rádio Ômega, foi super legal a experiência. Em 2004, tinha entrado também na Energia em 2001, aí concomitantemente trabalhei na nossa rádio, em 2006. Antes, um ano eu trabalhei na 89, a Rádio Roque, não sei se você sabia dessa ou não. Trabalhei na rede Rádio Roque, então eu falava para as outras cidades, Vitória, Goiânia, Rio de Janeiro, enfim. E São Paulo eu falava para a Energia. Então eu não entrava no ar em São Paulo para 89, para não chocar, porque era um rádio jovem, tinha concorrência. E em 2008, na Rádio Vida, trabalhei um tempinho na Rádio Vida também. Aí fiquei até 2011, na Energia, foram 10 anos, e de lá para cá estou na Rádio Jovem Pan. Então 25 anos de serviços prestados. Não vamos desmerecer as pequenas, ou as médias, ou as levianas, ou qualquer coisa, mas vamos falar aqui. De Jovem Pan, Transamérica, Energia e 80... E, 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 não, 97, 9 FM Record, a Energia e a Jovem Pan. São quatro, pronto. Alguma dessas, você tinha mais liberdade? Ou seja, menos robozinho? Oh, eu vou dizer uma coisa, tudo vai da época, cara. Porque nunca eu fui assim podado em rádio, isso eu não posso reclamar. Porque você falou do fazer o Beabai, fazer bem feito. Ok. Não, então, por exemplo... Mas isso também não tem uma diretriz, não tem uma pegada ali na direção? Então, tempo, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com certeza. Então, na época da FM Record, era mais menino, mais novo. E era mais porra louca, mais abertão e tal. Talvez falasse mais. Aí você chega... Quando eu entrei na rede, Transamérica, que era em rede, você tem tempo para tudo. Exato. Você tem um minuto, é um minuto, para falar ao vivo. Exato. 30 segundos, aí 30 segundos. Aí foi muito bom, porque eu aprendi a policiar. A gente mesmo tem que vigiar. Claro. Como comunicador, para fazer a coisa certa. Claro. Daí em diante, eu mesmo me policio. Porque se você falar demais, você se torna prolixo, aí você fica desagradável. Então, o bacana é que você falou na hora certa, na pegada, largou, deixa a música rolar, vai que vai. Vai que vai. Emprego garantido e está bonito. É, cara, mas além do emprego garantido, o melhor de tudo é a sua satisfação, cara. Sim. De você ter o feedback do ouvinte, para mim, não tem nada melhor. É melhor do que o salário no fim do mês. Pode crer. Mas daqui a pouco, nós vamos falar de algumas brechas que possivelmente possam ter ocorrido nessa... Quer pôr música aí, velho? Você quer perguntar agora? Fala aí. Das que eu separei aí, que eu pedi para você, se você ficou com alguma aí, um Captain Hollywood, More and More, Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito músicas, mas vamos colocar o Captain Hollywood. É, eu queria colocar uma bem da época da 9FM, na época da Paulista. Inclusive, hoje, eu estive ali, no estúdio da 9FM, coincidentemente, porque eu fui num conjunto nacional, que eu tive uma reunião com um amigo, e aí eu atravessei, fui na Galeria 2001, onde a gente tinha um prédio da 9FM, e os estúdios da 9FM Brasil, agora, mudaram dali, há 15 dias. Então, ficou vazio. Eu vi da janelinha, aquele corredor, aquele estúdio abandonado. Que era da época, ainda que você... É, e dá aquele negócio no coração, né? E essa música marcou demais, as festas que a gente fez, os eventos, a rádio, a audiência que a gente tinha naquela época. Inclusive, Urbanismo, muita gente ouvia pela Parabólica, em 93, 94, 95. Tem amigo meu, que eu conheci, em Juazeiro da Bahia, Petrolina, que me ouvia pela Parabólica. E você não acredita, você fala, galera de outros países, às vezes, Argentina. Você fala, mas é muito louco, cara. Muito legal. Muito bem. 95 para 96, que veio o advento da internet. Aí, realmente, as fronteiras diminuíram, cara. Mas antes, tudo era novidade. Você falou da história de fita cassete, olha que legal. Eu fui fazer um evento no Japão, em 2000, pela Rede Transamérica. Na verdade, eu fui contratado, a história é longa demais, depois eu conto, eu vou editar, vou dar uma versão edite. Eu tinha um ouvinte meu da 9FM, que se casou com uma moça japinha, ele foi morar no Japão. Lá, ele se tornou, é promoter de festas. E aí, ele recebeu no Japão, porque naquela época não tinha ainda internet como é hoje. Sim. Ele recebeu no Japão, ele comprou uma revista DJ World. Lembra da DJ World? Entrou no nosso canal. Quem? Alexandre Medeiros. Alexandre Medeiros. Oi, Medeirão, Lidão. Aê, Medeirão. Oi, Lidão. Puta, que legal. Aliás, já está convidado para vir aqui. Que dia que é, Alexandre Medeiros? Espera aí, vamos parar tudo aqui. Grande Medeiros. Medeiros é, a lenda também. Dia 27, porra, olha, o programa está ruim para caralho, Beto Keller, Deep Link, Alexandre Medeiros. Está ruim a entidade? Muito bom. Legal, Medeirão, um abraço, cara. Medeirão, fantástico. Outro cara que eu respeito muito, gosto muito também. Enfim, onde que estava o fio, dá para não perder o fio mesmo? O Japão. O CD da DJ World foi parar no Japão, porque a galera tinha saudade do Brasil. E eles, para ouvir música do Brasil, porque no Japão tinha muito karaokê, se liga a TV, karaokê para caras, e música japonesa no rádio, evidente. Então, o cara pegou o CD e eu, o Kezinho, gravamos uma faixa inicial de introdução, tipo, pô, aqui é Beto Keller, e aqui é DJ Kezinho, nós estamos juntos na adrenalina, e tal. E isso foi parar no Japão. O cara ficou louco. Ele me ligou do Japão em 99, falou, Betão, vou te trazer para cá. Eu falei, não acredito, porque o cara me ligava a meio dia, porque era meia noite no Japão. E aí, trocamos a ideia uma, duas, três vezes. Esse cara era o 20 mil da Nova FM, que se tornou promoter lá e me levou para fazer dois eventos, um em, na Brasil Paradise, em Nagano, e outro... Que eram as baladas ditas para brasileiros. Isso. E outro no clube base de... Tokishika, chukishiki, né? Não, deixa eu lembrar a cidade, Nagano, Gumakin, Otachi. É isso, parecido com isso que você falou. Gumakin, Otachi. Muito parecido. E foi fantástico. Aí eu tive a oportunidade de viajar para o Japão, por conta da rádio. E aí o menino ouviu e encontrou, por causa do CD, meu, é louco. O negócio é muito legal. E eu, que sem falar inglês, consegui conquistar a rádio que eu trabalhava, a eu levar o ouvinte para ver Robin Williams. Isso é genial também. Sem falar inglês. Uma pena... Deixa que eu vou acompanhar o ouvinte. E tinha muito isso daí, porque as gravadoras tinham uma estrutura legal antes, e sempre mandavam. Você podia aproximar o artista, o ouvinte podia participar de promoções, e hoje diminuiu muito, infelizmente. Pra cacete, não tem jeito. passaram algumas perguntas aqui. Pou Web Radio, será que o Marcelo Tibério levará você para Pou Beto Keller? O Tibério já fiz um programinha lá. Eu fiz o... Inclusive, a gente reeditou The Flash. Quem perguntou isso foi Michele Cássia. Legal. Editou The Flash, lá teve uma edição. A gente reeditou The Flash, a gente fez o The Flash. Michele, Vugo pagou melhor, pagou legal, volta pra lá. Não tem problema. Não, mas era parceria. A gente fez um lance de parceria, porque a gente acreditou em Rádio Web, e foi um ano. Eu, o Joaquim, nós fizemos o programa juntos. Eu lembro dessa. Foi muito legal. Isso aí. Carlos Henrique Fritz diz, é o Fritz, Dr. Fritz sempre está aqui. Ó, paz e luz. Obrigado. Show de bola. O cara falou aqui, ele perguntou se você... De 10 anos de energia você teve, não? Quanto tempo de energia? 10 anos. Olha, o que tem de comentário aqui falando, pô, Betão, que queria que você voltasse, ou que tivesse mais participação, até teve um lance aqui, quando o Silvio Ribeiro faltava, ou você fazia o Energia na Véia, eu cobria as férias. o Silvio Ribeiro. Tem gente aqui falando isso. Obrigado, obrigado. Mas era legal por uma coisa, porque como o Silvio tirava férias, tinha que ter alguém que também conhecesse música, e gostasse. Claro, 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 claro. E com muitas... Fala em música. Pois não? Muitas das músicas... Fala em música. Putz, cara, você achou o Steve Miller Band, Abracadabra? Já está aqui, claro. Claro, pode ser. Vamos lá. Isso era de quando era moleque. Ó, isso é lindo. Isso é muito bom, cara. Sensacional. Groovy, maravilhoso. Muito bom. Vamos lá. Bom, então, aí o Silvio entrava em férias, e era legal, porque batia o ouvinte meu de quase 20 anos, 20 anos, que me ouvia de manhã, nem sabia que eu estava na rádio, porque eu fazia à noite o Night Sessions e o Club Tronic. Então o cara tinha aquela emoção de participar comigo, o ouvinte meu que tinha participado comigo em 92, 93, na Nova FM, em 90, e me encontrava em, sei lá, até 2011, eu pude cobrir as férias do Silvio, acho que foram umas quatro oportunidades que eu fiz, enfim. E aí, se você fazia aquilo, era sensacional, conhecendo todas as músicas. Porque a gente acaba lembrando das músicas, até houve uma história, tudo tem uma historinha, né? Então cada música, cara, tipo você pega um Vanilla Ice, Ice, Ice Baby, você pode até colocar aí também, pode parecer uma babinha, e até é, mas quando surgiu, o Silvio Miller é prova disso, ele sabe, ele me levou para o Silvio, Betão, você precisa ouvir essa música, man, chega aí. Me levou para ouvir, lá no estúdio de gravação, puta, vai tocar, vai, pô, você pega um de Light Groove in the Heart, o Guedes chegou com o disco na hora, rasgando o plastiquinho. O Guedes, você sabe como é o Guedes? Lembra, né, como era o Guedes? Põe aí, caralho, vamos tocar agora, essa porra, agora, agora, não, Guedes, agora, agora, toca agora! Ele ficava louco, velho, e a gente já abriu o microfone, já lançava a música, aquilo era lançamento, cara, não era programadinho, meu, vinha, era na raça, a parada era na raça, por isso que a rádio foi top, marcou a época, foi sensacional. Fez história, e realmente, como você disse, não teve algo parecido. Inclusive, vou contar uma história que a gente falou do Boca, agora há pouco, mais uma, o Alexandre Melhor, se estiver assistindo, vai, ele tem uma pergunta aqui, que já já vou fazer, ele fez uma pergunta aqui. Uma vez, o Boca estava ouvindo o The Cult, na sala, na discoteca, o Boca, ele gostava de rock, e o Guedes era irado, contra rock, ele não queria, queria fazer a rádio dance, ele chegou um dia, dez e pouco da manhã, com o Guedes, ele abriu a porta do estúdio, que era colado, com a discoteca, ele olhou para mim, ó o Guedes, caralho, quem está ouvindo essa porra? Bem, eu acho que é o Boca, abriu a porta, Boca, caralho, tira essa porra, meu, primeiro voou o Boca, da sala, depois voou o disco quebrado, jogou, quebrou o disco do The Cult, o tabã do The Cult, o Guedes não quis saber não. Aliás, eu estou convidando o Boca aqui, Boca, grande Boca. Tecnologia é para isso, beijo, você está pensando o que? sensacional, porque foram grandes nomes, o Boca, para quem não sabe, que foi programador também da Jovem Panda, entre o tempo, foi um dos programadores da época da FM Record, que teve o Gregão também como um dos programadores, que teve o Double C também, que ajudava quando o Gregão não ia, o Guedes não aparecia, era assim, tipo, quando um não ia, o outro cobria, entendeu? mais ou menos como é que era? Time fraco, hein, velho? E quando ninguém deixava a programação, aí eu fazia, aí, entendeu? Medeirão botava umas músicas, Banana, e chegou uma época, cada um tocava uma versão. Aí, cara, e aí? Aí, quando entrou o Lélio para coordenar a rádio em 92, aí a mamata acabou, ele chegou, fez uma reunião, falou, a partir de agora, locutor é locutor, DJ é DJ nos programas, não vai ter mais isso, vai ter, tal música, qual versão que vocês tocam? Aí, cada um, um olha para o outro, cada um tocava uma versão, que curtia mais, Exato, é lógico, e assim, a partir de agora vai ter, aí ele mais ou menos colocou uma ordem, assim, foi bom, foi bom, mas perdeu um pouquinho da essência, do underground da coisa, entendeu? Mas ainda assim, era mega diferente, não tinha como, não tinha, e era um puta time, não tinha, olha, tem uma pergunta aqui para você, inclusive do Medeiros, porque você falava no ar que era um monstro sagrado, a história é legal, esconde-nos, esconde-nos, por favor, mas fala uma música, né? Isso aí, eu tinha, pizza, tem algum sabor específico? Para comer? Lógico, porra. Agora? Claro. Não, lembra que eu te falei que eu comia um pedacinho de pizza? Você é um zoado, hein? Então manda uma pizza para nós lá, ele não vai comer, galera. Não, porque eu comi um pedacinho lá, junto do, no conjunto nacional. Manda lá a produção lá, cara, o programa tem mais uma hora e lá vai fumaça. Então vamos embora. Nós vamos pedir isso aqui e quero saber, entendeu? Que sensacional, você come pizza no programa, sensacional. Esse é o programa que termina em pizza. Mas no rádio, dependendo do estúdio, não podia, né? Alguns donos... Você sabe que eu assinei na Jovem Pan? É. Tá lá. Tá. Que não pode comer no estúdio, no contrato. É mesmo? Exatamente. Tá assinado, legal. É legal o caramba. Legal. Se eu tô com fome, bicho, tem que largar lá, aí você também não pode pôr no automático, é tudo muito certinho. Aí você tem que largar a música, vai lá fora do bolo e tal, mas enfim, Fala uma música e conta a história do monstro sagrado. Deixa eu te falar que estão mandando mensagem aqui no WhatsApp, para que eu puder, eu dou uma olhada. Já que é assim mesmo, então vamos olhar daqui a pouquinho. É, velho, vamos lembrar uma música boa. Você tocou o Robin Ness, o Show Me Love? Não, mas agora, vamos lá. Aliás, lembro do nosso mestre Medeiros dizendo que esta moça, se não me engano, era uma secretária do prefeito. Pô, você quer ver? Bota-se esse pênis também. É mesmo? Que marcou pra caramba. Então tá, mas eu vou colocar primeiro essa aqui, ó. Oh, You Gotta Love Fang. Puta que... Vamos embora, vamos tocando as boas. Vamos tocando as boas. Mas chama a pizza lá. Johnny Drum, um abraço Johnny Drum. Johnny Drum, que é parceiro, conhece o Drum? Johnny Drum trabalha aí na Anteira 1 e na Rádio Capital, junto com o meu amigo Eli Corrê, Eli Corrêa Filho. Enfim. Oi! Grande... Oi, gente! Esmalte Monange. Respondendo a pergunta aí, oi, quanto vale o show? Aí, ó. Respondendo a pergunta da Alexandre Medeiros, pra gente não perder o filho da meada. Sim, sim, sim. Aqui não tem, mas aqui... Fala aí. A FM Record foi uma lenda, né, cara? Então, eu falei pra você que logo que eu conheci o Guedes, a gente se deu bem pra caramba. De coisa que eu fazia imitação e o Guedes curtia. E a gente falava umas bobagens no Lunch Break. E a interatividade era ainda muito arcaica, vamos dizer assim. Só existia o telefone. Sim. Mal tinha, não tinha fax, eu acho, pra usar no estúdio. Era só o telefone. Então, aí o Guedes fazia o quê? Não só o Guedes, todo mundo de casa noturno, overnight, contramão, fazia a lista dos ouvintes, pra... Então, quem ligasse durante a meia hora, então, você vai ligar aí durante a meia hora do Ricardo Guedes, da contramão, quem conseguir colocar o nome, vai entrar na lista. Certo? Aí o Guedes um dia inventou, de toda vez a gente pedir termos, palavras, que não se usam mais. É. Então, a gente dava exemplos no ar. Por exemplo, olha, você é formidável, Banes. Entendeu? Eu usava termos, olha, mas que mulher charmosa. Era bem a cara do Guedes. Sim. E um dia o Guedes me lança, olha, Beto Keller, você é um monstro sagrado. Pô, te pegou. Aí começou todo mundo a se chamar de monstro sagrado, eu brinquei, eu também mandei ver, mas não tinha noção daquilo lá, cara. Era uma zoeira interna, que acabou pegando, eu falava também, e ficou um monstro sagrado. Eu tinha 19, a veridade, 20 anos, monstro sagrado do quê? Só que aí, cara, pegou, porque a galera gostava tanto do nosso trabalho, que o pessoal chamava, o monstro sagrado, viu, é um barato, coisa de insano, é completamente insano. E era como se fosse o oi gente do Eli Corrêa. Não, não chega tanto. Mas foi divertido. o monstro. Aí chegou um determinado momento, que eu parei de usar, porque senão, porque começou a dar a entender, que estava querendo ser melhor, mas não era nada disso, mas eu lembro de uma sua, que era muito foda, pegando o galo de pijama, isso era foda. Aí eu brinquei, porque quando entrou o banana, aí o banana fez a tarde, eu peguei o horário da manhã, de seis às nove da manhã. Então, ela brincava com isso daí, eu fiz o galo sagrado. Aí eu pegava o galinho do Gap Bands, do Early in the Morning, e ficava, brincava na chave da mesa, meu, puta, foi um barato, a galera curte. Fazia os programas também com o DJ Kuka, né, naquela época eu tinha o DJ Forry, ó, quanta coisa boa, quanta coisa, hein, cara. Mega Mix com o DJ Kuka, né, entidade? Ah, entidade? Quatro blocos de 15 minutos logo de manhã. Ó, bicho, o DJ Forry eram 40 músicas mixadas, né, não, o DJ Forry era o top 40. Isso. Aí você tinha o Mega Mix, que era um número sem fim de músicas. Exato. Fazendo vários blocos, tal, maior número de músicas no menor tempo. Exato. Era só musicão, só paulada. Por isso que nós falamos que esta entidade que está aqui conosco também é, aliás, é o locutor radialista. eu tô vivo. É, a gente fala da entidade ali, o cara fica quietinho ali. Que mais fez programas com o DJ no bom sentido? Falta água, hein? Água, água. Falta água. Você revelou o que é. Falta água, mas é o seguinte, o Beto Keller é pra quem não sabe também. Ô, louco, bicho. Beto Keller é pra quem não sabe também. Como é que fala a pessoa que trabalha com... Não, o que você faz? Não é? Não é o sommelier? Como é que é o nome? Não, sim. Eu trabalho também com consultoria de vinho. De vinho. Então nós temos duas... Você manja de vinho? Mas eu estudo um pouquinho, eu gosto um pouquinho. Como música, eu trabalho com duas coisas que eu amo e gosto. Uma delas é a música, a outra é o vinho. Muito bem. Olha, aqui nós temos duas garrafas de vinho. Como vocês podem perceber, com o plástico preto, ele não sabe se o Betão manja mesmo de vinho e vai falar pra gente qual que é a melhor. Então, mas a gente precisa... Isso aí é sério, Banes? É sério, é sério, é sério. Na realidade, na realidade, isso, na realidade as pessoas que estão no chat vão... A gente vai fazer uma degustação às cegas? Não, 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 não. Sacanagem, bicho com Andres. Se você manja de vinho pra cacete, você vai dizer como é que a gente consegue abrir sem ter o abridor de vinho. Puta, cara, eu tô com um no carro, eu devia ter trazido no rosto. Certo, mas aí você precisa assistir Discovery Channel, se os caras lá ensinam, você é viver na fazenda, ou na fazenda não, na floresta, abrir um negócio de vinho deve ser fácil, pô. Mas é o seguinte, daqui a pouco então, vocês que estão aí no chat... Eu tô achando que é algum tipo de sacanagem. Deve ser um licoroso chapinha, entendeu? Um vinho canção. Não, 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 não. Eu, você sabe o que eu teria... Um sangue de boá. Você sabe o que eu teria aqui para te dar, e eu já dei, porque eu, ao contrário de você, eu não sou muito chegado nas paradas aí. Sei. Mas eu teria aqui hoje, para lidar, amigo, sinto muito, não está aqui no meio dessas duas garrafas, um... Você está enrolando muito, eu estou ficando preocupado. Peraí que eu vou lembrar o nome, Bruno. Ah, estou entendendo. Vou lembrar, vou lembrar. Você está querendo lembrar o nome. Não é minha pegada. Olha, tem um recado aqui do Márcio Rocha. Em 92, fizemos meia hora no Lunch Break, na 89,79 FM. Éramos da Shock Music de Itacoaquecetuba. Grande abraço. Falei para você que a rapaziada era de Itacoa, Suzana, Arujá, a gente foi lá no Canecão, lá em Mojê. DJ Toninho e DJ Tato. Dividimos estúdios com o DJ Silvio, na época tocavam no Rhapsody. Aliás, o DJ Silvio, na época tocavam no Rhapsody. Que liga, está vendo? Então, o bacana é que assim, houve um tempo no Lunch Break que a segunda meia hora era para o DJ convidado. Então, a rádio fez um negócio fantástico na época, que hoje ninguém faria, porque espaço é cobrado, né, cara? Então, abria de graça para incentivar a história, a cultura do DJ. Perfeito. Tinha meia hora que o DJ, você lembra disso? Lógico, você não é da época. Então, você é mais novinho. Sou. Aí, o camarada aí, e a equipe, tinha muita equipe de sona, não era só o DJ, entendeu? Então, e em equipe, o cara mandava uma fitinha cassete, era selecionado, quem era escolhido participava do programa. Então, muita gente acabou fazendo. E no final, era muito cruel, porque a gente soltava, se o cara sambasse, velho, no programa, a gente, eu tinha um cartucho com uma escola de samba. quando no final da apresentação, se o cara não tinha dó, meu, se sambou, o DJ já sabia. Quando sambava, não, obrigado aí, DJ, Toninho, tal, e já botava, e rolava o samba. Mas, calma, Toninho, nós estamos se referindo aqui a você. É um exemplo apenas, não, pelo contrário. É um exemplo, exatamente, exatamente. Evidente, evidente. Exatamente. Pô, que bacana, se tivesse isso hoje, só ia ter, só ia ter, já ia virar uma rádio de escola de samba. A coisa profissionalizou, né, Banes? Eu não sei, eu acho que profissionalizou muito mais. Na época, era mais na unha, a virada era ao vivo mesmo, era vinil. No começo, cara, o Alexandre Medeiros, lá de lembrar, a gente não tinha um mixer, não tinha nem MK2, cara, era com toca-discos Harris. O que eu quero te dizer é que hoje, com tanta tecnologia, só teria escola de samba, lá na emissora, de acordo com o que anda. A Paris Hilton, não sei se você sabe, acabou de ganhar um prêmio agora. Eu vi hoje o post, eu não acredito. Eu nem vi, nem li. Eu vi um post no Facebook. tá mais ou menos por aí. Imaginou você, Betão, assim, tocando um sambinha pra Paris Hilton, e ela dançando no estúdio? Olha o serigidu aí, Paris Hilton. Não, não é fácil não. Vai entender, né, mas o que eu tô dizendo a você, a coisa se tornou muito mais hoje, comercial, muito mais do que era, marketing. Então, por exemplo, a gente fala em Paris Hilton, DJ, eu nunca vi ela tocar, não sei, de repente, até toa, que a gente não dá pra falar mal. Cara, a única coisa que eu poderia falar... Mas eu acho estranho, no mínimo estranho, né, cara? Paris Hilton, adoraria que você tocasse uma pra mim aqui, meu. Toca uma pra mim. Ia ser gostoso. É. Uma música, claro. Tô ficando curioso esse negócio que você tá aí, é vinho mesmo, cara? Ô, Betão, ô, Betão, palavra é uma coisa que eu tenho. O que eu posso te dizer é que eu não sei qual que é o menos, eu não sei qual que é, não é o Chapinha, não é o, falar aqui também, periquita. É o Johnny que mandou, não é não? Foi o Johnny, o Johnny. Sabe, só porque eu já falei pro Johnny, o Johnny ele gosta muito do vinho periquita. É um bom vinho. Vitor Braga, sou o filho do Alexandre, o Alexandre Medeiros ou Vitor Braga? Eu acho que não, hein? Vitor, então, filho de quem? Será que é? Não sei. Vitor, por favor. O tempo passa muito rápido. Você já experimentou a periquita? Eu? Você já degustou? Essa periquita vermelha, em líquido, às vezes, às vezes já. Você já degustou? Você sabe, eu vou te falar. Eu tenho muita festa como você também, então, possivelmente, já provamos até a mesma periquita. O Manes, ele fala, bicho, que é isso, Manes? Minha mulher deve estar vendo o programa. Sim, mas já passou. Minha mulher também. Minha mulher está aqui, inclusive. Mas é muito provável que nós já temos provado a mesma periquita. A produção rindo pra caramba. A entidade rindo pra caramba. Vitor Braga, filho do Medeiros. Aí, Vitor. Valeu, garota. Abraço, cara. Valeu. Seu pai é top. Mas, que puta, a gente perde o fio da minha. Saindo da periquita, vamos lá. Periquita. Não, eu ia te contar. Procura no Google, você vê que não é sacanagem. Eu vou te perguntar sem maldade. Você já degustou um pinto? Ele pensou muito. Mas, vocês repararam. Se você... Porque existe um vinho português chamado pinto. Mas eu ia lhe perguntar, você gosta de frango? Frango? É. Eu gosto. Espera meu pinto crescer, então. Então, precisa ver qual que é a pegadinha que vai ser feita aqui, pô. Então, o pinto, o pinto, filho do frango, o filho do frango, já degustei. Mas tem um vinho português chamado pinto. Tem, tem. E tem periquita também. Então, é por isso. Como tem também um monte dos cabaços, que é um vinho português também. Mas vamos voltar pra música, Depois a gente fala disso. Vamos lá. Quanta bobagem, né? Olha, as pessoas do chat aqui não vão interpretar mal. Nós já fizemos muitas festas. Já fizemos. Essa história de batom... Acabou a música. Não, não tem problema. Aqui é rádio. Aqui é... Como que era? O que a gente sempre falava? Oferecimento homo. O branco que sua família merece. Qual foi o maior branco que você já deu no ar? Essa é uma pergunta que faz... Deixa eu lembrar. Enquanto isso, você que decide qual é a próxima música aqui, queridão. Pode ser o Vanillais? Pode ser. Pode ser o Babinha. Bonitinho. Babinha? Aí depois você toca o Third Bass, o Pop Guts The Wizard. Babinha, você fala... Olha, cara, 56 milhões, 460 mil views nesse vídeo. Imagina... Você vê como era uma época boa, né, cara? A gente fala de Babinha assim, pô, era fantástico, né, cara? Era... Pô, sei lá. E ganhou dinheiro, hein? Em cima do Under Pressure, né? Que também ganhou. Quer dizer, tinha tudo uma história e um porquê, né? Nada surgiu ao acaso. Branco, vamos pensar num branco, cara? Ou alguma bobagem? Sim, uma bobagem, pode ser, exatamente. Ou uma gambiarra, que às vezes... O programa é seu, mas eu vou falar. Eu mandei o cara tomar no ar mesmo, pensando que não estava no ar. É, então... Porque tinha uma gambiarra para o negócio... Já trabalhei em rádio comunitária, não? Não. Nunca fez? Não, porque na época o que tinha era antes... Eu vim da época que era rádio pirata antes. É, pirata. E quando... Não, uma pirata, que eu digo, não tinha em São Paulo, não tinha em Sorocaba, naquela época, que era o começo das piratas, de 86, se falava muito disso, 87. Aí depois que disseminou dessa forma gigantesca, assim. Porque até então não tinha... Até o comecinho dos anos... Quando eu comecei a trabalhar em rádio 89, não tinha como tem hoje, né, cara? Hoje tem muita rádio pirata. E hoje também o lance da interante acabou facilitando. Se você for perceber, tem até menos, mas tem muita também. Rolou, Obanis? Ainda tem muita. Deixa eu... Em cima da pergunta que você me fez, vou tentar lembrar de branco, não estou lembrado agora. Mas rolou uma vez quando eu trabalhava na Ômega. Teve uma época que eu trabalhei simultaneamente na Ômega e na Transamérica. Então na Ômega eu entrava às 6 da manhã até às 10 e já ia direto para a Transamérica para ficar de 11 da manhã até às 3 da tarde. Ou seja, para entrar às 6 da manhã eu acordava 5 e pouco, entendeu? Então você acorda meio zumbi ainda, né, cara? Você vai para a rádio cansado, você? Você dormiu... Eu sou de dormir tarde, cara. Então eu ia dormir 2 da manhã, 2 e meia para acordar às 5. E um dia eu, ao invés de falar... Você está rindo? Ao invés de mandar Rádio Ômega ou Ômega FM, eu já mandei Transamérica! Transamérica! Só que aí, olha, olha como me salvou a nota. Porque a nota, parece coisa do Rolando Lero. A nota era Nas Américas não sei o que, tal, tal, tal. Opa aí, ô! Nas Américas! Exato! Nas Américas não sei o que, tal, tal. Cara, inacreditável. E foi assim que foi... Meu, me salvou essa daí. Essa aí foi uma das mancadas. Agora, se você falasse Ômega na Transamérica, repercutiria um pouquinho... Ô, Zeca, mas não lembro se já rolou isso também, cara. É porque tem muita coisa, cara. É? Não lembro. Nunca, pô! Nova! Na época que eu fui pra 97, rolou isso aí. Ah, imagino. Da primeira vez que eu estive lá, a primeira vez, fiquei quatro dias. Logo que a rádio era rock and roll, aí o Lélio levou a equipe inteira, equipe inteira não, fui eu, o Bob e o Arthur, eles chamam pra trabalhar lá. Só que a gente não pediu demissão na Nova. Qual o Arthur? Arthur Cabeleira. Não sei se você conheceu ele. Trabalha em Campinas, na região de Campinas, na Educador, FM, ele trabalhou. Não, pensei que é o Arthur que... Nilma. Arthur Nilma, não, ok. Não, Arthur Cabeleira. Tá. E a gente foi lá pra rádio e tal, putz, cara, e saiu nova. Não tinha jeito, porque você era acostumado a falar nova. Mas era o começo de tudo e o telefone só nego xingando, porque a rádio era rock antes, 97 rock. Aí eu não aguentei a pressão, cara, muita gente... A rádio não tinha... Era muito underground, a 97. Me chamaram de volta na Nova FM, em 94. Quatro dias depois, eu voltei e continuo. Aí apresentei as velhas da Nova à noite, que era um programa de flashback, que a galera aí também há de lembrar. Aí logo depois que eu fui pra amanhã novamente, fiz o Orelhão da Nova, esse 95, por aí. Nós tivemos algum... Nós tivemos alguém aqui que falou dessa transição da 97, que disse que o Lélio falou no ar que os ouvintes cabiam dentro de uma Kombi, e aí no outro dia estavam todos os roqueiros lá embaixo, lá esperando ele. Pois é. Isso daí, você que tá lembrando, ou alguém que falou? Não, Falaram aqui, quem que falou, galera? Vocês lembram ou não? Não lembram, né? Vocês são uns trouxas também. Mas o Lélio é um cara inteligente. peraí que eu vou pegar aqui. Ele queria fazer um produto novo, e o Lélio, ele é um cara inteligente, ele usa o poder do convencimento. Lógio, lógico, Então, é persuasão. Tanto é que, por exemplo, na época ele tava na manchete... Ou foi o Glauco, Glauco Antôniolli? É. Grande Glauco. Acho que foi o Glauco. Glauco Alenda, que tocou no Gallery, tocou no... Que aí, falou aqui, acho que foi ele mesmo. Se não foi, agora foi o Glauco. Pronto, já deu. Vitória Pub, a gente fez... Cara, essa época de Vitória Pub, 90, bem no começo, edição número zero, número um da DJ Sound, que ia cobrir as festinhas que a gente ia lá na Vitória Pub. Festas, meu, regadas a boa música. Só música bacana, rolando mesmo e tal. E a alegria de todo mundo era sair na DJ Sound. Era. Ô, Sarmento, era alegria. Era fofo. Mas era um circuito mesmo da rapaziada que fazia, principalmente naquela época, a FM Record, os clubes, os principais do episódio, Over Night, Tô, era sensacional. Olha o papo Gazeuiz aí. Tem boi também, né? Já metendo o pau no Vanilla Ice. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, que época boa, cara. Isso aí a gente tocou demais, cara. O pessoal ligava, pedia no Ligação Direta. Festa que a gente fez, a gente fez um evento lá na Galeria, 24 de Maio. Pô, Medeiros estava comigo lá, bicho. A gente fez uma... A gente parou a Galeria 24 de Maio, cara. A galera toda foi acompanhar a gente lá. Já lembra disso, Medeirão? Tem história, hein? Fantástico, cara. Tem história. Tem muita festa aí, hein? É isso aí. Olha só, se tiver mais perguntas do chat, façam aqui novamente, ou quer dizer, se já fizeram, façam novamente, porque eu não consigo moderar aqui o chat. Vou contar uma boa. Vem cá, o Demetrio, DJ Demetrio, que é um grande amigo também, que faz o Night Sessions. Que faz o Night Sessions, exato. Demetrio que é um menino de muito bom gosto. Moleque, moleque. Mais velho que eu. Uma manda bem pra caramba, Demetrio. Ele falou, Betão, conta aí a história do House Seixas. Boa! Vai, vai, conta, conta. Isso aí foi o Andy que me contou, grande DJ antes. É. Ele me contou, ele contou pra você, já abana isso ou não? O Alexandre Medeiros disse que lembra da pegada e tudo mais, mas quem que é? Boa, 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 boa. Conta aí, do House Nation? É o seguinte, exatamente. Do Raul? O cara foi na cabine. Ah, é? Com você essa finta aí? Foi com o Andy. Ah, exato. E o Andy me contou. Parou, né? Todo mundo, ninguém acreditou. Você que vai. Não, mas conta aí, conta aí. Se que um cara ia na cabine procurar o Andy, chegava, DJ, DJ, por favor, meu, toca o Raul, cara. Toca o Raul. Não, é o Andy pro Raul, velho. Toca o Raul Seixas, melhor. Perdão. Toca o Raul Seixas, meu. Pô, mas que é o Raul Seixas? Passou mais 15 minutos, volta o cara. Ô, meu, toca o Raul Seixas, cara. Pô, e o Andy é drum and bass, né, cara? Passa uma meia hora, moleque de novo. Sério? Não era zoeiro. Meu, por favor, meu, toca o Raul Seixas, cara. Deu uma hora, uma hora e meia, puta, o Andy se perdeu a paciência, tirou o fone, saiu da cabine. Meu, o que que você quer, meu? Puta, por favor, toca o Raul Seixas, cara. Aquela lá, Ra, 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 Raul Seixas. Tem cabimento isso? Pode isso, Arnaldo. Não, pode. Ó, Betão, e essas paradas de festas aí? Vou contar mais uma, peraí. Posso contar mais uma? Vou contar todas aqui. É que o Demetrio me lembrou também. Essa foi comigo. Aí eu apresentava, o Night Session surgiu em 2004, eu acho, com um evento onde veio o Carl Cox no Brasil pra tocar no Bavaria Vibe Night Sessions. Foi um evento que rolou em Maresias. Em Mareca, como diria o Dango. Exato. Em Mareca, loucura, a galera dando cãibra no cérebro. Aí é o seguinte, aí eu apresentando a parada, ia ter o evento do Carl Cox, a gente tinha ingresso pra sortear. Então o que que a gente fez? Pediu pro ouvinte ligar, eu fui pro break, ia pro break, então o primeiro ouvinte que ligar, vai ganhar ingresso pra ver o Carl Cox no Bavaria Vibe Night Sessions e tal. Então vai ligando, break rolando, telefone no gancho, né? Eu mesmo atendendo, que é aquela coisa improvisada, né? Não tinha telefonista. Oi, minuto. Aí operando e tal. Voltou do break, botei a música. Opa, alô, tudo bem? Opa, eu ganhei. Opa, ganhou, velho. Tudo bem? Parabéns, velho. Seu nome? Peguei o nome do sujeito. Ó, você vem aqui retirar, doutor Arnaldo, não lembro que número e tal. Vem aqui na doutora, em frente ao cemitério, né? Que era o endereço antigo da 97. Aí o rapaz, eu ganhei mesmo, foi ingresso, o que que eu ganhei? Da Gal Costa, né? Como que? Gal Costa? Ele confundiu Cal Cox com Gal Costa. Isso é sério, cara. Olha, eu na hora, eu fiquei sem ação, né? Ah, tá bem. Sabe quando o cara estava se mudando de rádio e você fala e o cara não era ouvinte da rádio, provavelmente? O cara achou, o cara achou da Gal Costa. Exatamente. Olha só, jornal ótima entrou aqui no chat e falou assim, Betola, deve te conhecer, mas por favor, diga qual é o seu nome. E enquanto isso... Enquanto isso, nós temos mais... A pauta aqui, o ponto segue no celular do Beto Keller. Sobre... Olha, eu queria que você falasse alguma brecha em festa que rolou, sei lá, aquelas brincadeirinhas de batom, de jogar gelo, de... Lembra das brincadeirinhas que a gente fazia? Você que está perguntando isso? Não, eu que estou perguntando? Eu que estou perguntando. Fala mais uma música aí. Pô, bicho, é melhor não contar essas coisas. Olha, nós temos aqui... Toca um rico hobby em homenagem ao nosso querido Tibo. Pô, que legal. Lógico, vamos procurar aqui, pegar aqui agora. Tomara que tenha, né? Legal. E Copini, né? Nosso grande amigo também, Ricardo Copini, que faz parte também da história, Emerald Rio, rapaziada aí do ABC também, em São Paulo, ligada, né? Os amigos do Brasil também, que me ouviram, que me ouviram pela rede Transamérica e me ouvem aí pela Jovem Pan. Há três anos e pouco que eu estou aí na Pan. Um abraço para todo mundo aí. Ô, Mel, está para lá três anos já, né, Mel? Deixa eu mandar um abraço também. Quando você procura aí a musiqueta. Sim. Para o menino DJ Arthur, grande Arthur. Um abraço, meu querido, do programa A Fazenda, na TV Record. Ele que faz as festinhas que rolam lá na Fazenda e tal. Ô, acho que já tivemos contato, se for mesmo. Faz gente boa pra caramba, toca sempre no Casarão, junto com o Rogério Caldeira. Então, enfim, bacana. Não sei se através dele, mas nós já alugamos o equipamento lá. Não sei se foi pra ele, mas enfim, mande um grande abraço. Gente boa, gente boa. Exatamente. Competente. Nosso mestre Tibor Yuzo, que já esteve aqui no Batendo Prato, com a gente batendo aquele papo, mostrando, né, quer dizer, falando de toda a sua trajetória, inclusive música de produção... Vou contar uma boa também? Posso? Claro. Música de produção nacional já em comecinhos anos 90. Vamos lá. O Tibor, cara, a gente se conheceu, sabe onde? Quando ele fazia sucesso... O Senac, ele fez locução também. Ele fez uma turma, um mês, sei lá, começou um mês antes da minha. Eu fiz em junho de 89 até setembro, ele fez, sei lá, de maio até agosto, uma coisa assim. Ele fez, é verdade. se conheceu naquela época. Aí ele tocou, eu lembro, se não me engano, não lembro se era, era numa casa do grupo do Camilo Razuqui Neto, que tinha shampoo, tinha flash, tinha Chicago, que eu fiz muitas festas na Chicago, na Cotovia, em Moema. Então o Tibor tocava numa dessas casas aí. Enfim, e o Tibor super competente, sempre falou muito bem, também se expressou muito bem. E dessa época, esse era, o ano era 1989, viu, Bunis. Né, Bunis? É. Olha, sabe quem que é o Jorge? Tá ótima? Não, conta aí. Nosso grande amigo, Paulo Rosa. Paulo Rosinha! Muito bem, audiência qualificada, meu amigo Paulo Rosa. Caramba. Ó, fala aí, audiência qualificada, deixa eu voltar aqui, há muito tempo que assim, só pra tirar uma dúvida mesmo. Você tava envolvido no Voyage Dance também, não tava? Sim. Então, conta essa história aí pra gente. Mas alguém sofrou aí ou não? Cara, aqui é... Putz, isso é antigo, cara. Sim, mas então. Ó, o Voyage Dance, o que não sabe, foi um programa de TV, Foi um programa de TV que rodou na TV Gazeta, Canal 11. Então, como é que surgiu isso daí? Poucos 11 que vai se lembrar, né? Faz muito tempo, isso era em 1991 também. O DJ Kuka, ele fez, já era nessa época um cara que queria empreender. Ele, além de ser um grande DJ, de performance, ele ganhou dois, disco de MC. Isso, exatamente. Disco Mixing Championship, o campeonato, né? E foi competir lá fora. O Kuka, ele, ele, tinha um estúdio dele na freguesia, eu cheguei a gravar com ele, muitas coisas lá no estúdio dele. Na freguesia, a gente fez uma amizade, e aí surgiu a oportunidade de ter um programa na TV com um cara que era o Santoro. O Santoro. E o Santoro chamou o Kuka para a parceria, para eles compraram, vamos dizer assim, alocaram um horário de sábado de manhã. Isso é usual na TV, você pegar um horário de TV e fazer um programa. E esse programa, infelizmente, durou pouco, porque foi quando o Collor fez o confisco das poupanças. Então, todo mundo que tinha economia, todo mundo quebrou, né, cara? Verdade. Então, os investimentos, empresas que ficaram sem dinheiro, tinha que dar carta de crédito. Então, o programa ficou um bom, três meses ou quatro no ar. E eu fazia a parte de reportagem externa, era uma pegadinha, né, na rua. A gente fazia isso daí naquela época. Tem muita coisa divertida que a gente fez na época. Ah, fazia as pegadinhas lá, né? Sem produção nenhuma. A gente inventava na hora e fazia uma bobagem na rua. Boa. É, entendeu? E ia pro ar, e ficava legal. O Marcelo Show, que sumiu, que era o Marcelo Toledo, que era da Rádio 105 de Jundiaí, apresentava no palco, cantando e rodando, mas cantando e rodando. E o Cuca, que era o DJ do programa, fazia, inclusive, a trininha, a abertura do programa, que marcou a época, o Goiaginense. Pô, foi legal pra caramba. Foi 92, se não tá enganado. Muito bem. 91 pra 92. Olha, nós estávamos falando aqui da música do Tibor, daqui a pouco a gente volta na TV, mas você sabe que o Tibor também fez sucesso num grupo muito famoso aí. Sabe, não? Não. Põe na tela. Olha lá. Aquele japonês ali é o Tibor disfarçado. Sacanagem. É, não, é verdade. Olha lá. Fez muito sucesso. Sacanagem. Tem uma outra foto que... Você não sabia, hein, Tibor? Tem uma outra foto que o Tibor está num momento mais informal, entendeu? Que não é essa, mas faz parte. Agora, voltando à TV, você não teve a vontade de seguir? Posso falar pra você, cara? Não. Eu gosto de rádio, meu. Eu sou tímido, lembra que eu falei pra você? Eu sou tímido pra caramba. Então, eu gosto de rádio. Sempre gostei de rádio. Se eu rolar um dia a TV, aí depois teve duas, três tentativas de projeto que acabou não dando certo. Porque TV, é preciso ter o quê? Investimento. Hoje em dia é muito difícil você chegar do nada. Lógico, lógico. A não ser que você seja virado pra lua. Sim, exato. Enfim, mas é, entendeu? Então, aí acabou não rolando. Mas quem sabe, gente? Não sabe. Não, é perguntando porque, como é o seu gosto e tal, mas é um processo praticamente normal, né? O cara tá lá no rádio, de repente, ir migrar pra um shop tour da vida, programas, enfim. É o seu tesouro fazer esse negócio? Isso daí rolou até também uma oportunidade de de repente fazer um lance desse de automóveis, mas aí a paga não era tão legal. Pode crer. Você tinha que ficar rodando o dia inteiro pra ganhar por loja. Isso quando os caras não falavam pra você fazer uma janela, você tinha que ajudar a vender. Aí eu falei, não, melhor não. Falei, tá bom assim, o jeito que tá. Boa, 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 boa. Você falou da produção que não tinha muito ali na parte da TV, mas em rádio, às vezes, a gente também se depara com as situações e tal, tal, tal. Mas aqui, não tem muito a ver com a produção, mas o DJ Chayam Guerreiro, que é aluno do nosso amigo ali também, aluno da entidade, Salve, Ban. Pergunta pro Betão se já teve algum ouvinte que pediu música que não era da programação, se era um som nada a ver e como saiu da situação. Naqueles momentos, claro que não é um horário propício, que tem um telefonista atendendo, que é a função do locutor ali mesmo, tirar do gancho e fazer outra. Já rolou uma parada dessa, não? Então, na verdade, assim, rola. Porque a gente tá ali pra ajudar, cara. Sim, sim, sim. Eu nunca briguei muito pra isso aí. Hoje em dia, por exemplo, numa rede Jovem Pan, não tem isso mesmo. Você tem telefonista, promoção, promoção. Cara, você não consegue hoje pegar uma caneta da rádio, os caras pedem camiseta, não dá, é impossível. E como é que faz pra bater umas carteiras por fora? É tudo controlado. Então, antes tinha gravadora, aí você tinha amigo na gravadora, pegava uns CDs, levava, mas hoje não tem mais. Hoje, infelizmente, é reduzido praticamente a nada, entendeu? Então, infelizmente, é mais a gente mesmo, o pessoal indo pra bater pá, pra te conhecer. Aí, evidente, eu tenho alguma coisa de algum artista, alguma coisa que alguém consegue, a gente pega alguma coisa, entendeu, de material, assim. Qual é uma música? Uma música bacana, vamos para... Deixa eu ver. Você tem aqui, não vou falar o nome, você tem Casey, você tem Houdini, você tem... Houdini, foi Houdini. Muito bem, então vamos lá, olha só. Vamos lá, uma blequinha aí. Aí, dessas histórias de promoção, estou perguntando aqui para o Betão, no sentido do seguinte, pô, sempre foi um momento nosso, falar com o cara da promoção, para poder pegar uma camisetinha, para poder fazer uma festinha e tal, e tem um amigo chamado Carlos Sintra, que você deve conhecer, que quando passou a ser coordenador da Metro FM, que lá estava, e que aí a gente fazia aquele esquema, agora eu não estou lá, não posso falar mesmo, não é o Betão. Carlos Sintra, o Betão, o Carlão, nós precisamos levar lá para o Vila Jardim, você já deve ter batido carteira lá, Vila Jardim no ABC? Não, eu acho que eu conheci lá, mas sim. Ah, com certeza. E aí, o Carlão, o Carlão, nós precisamos colocar lá as modelos, tá certo? precisamos colocar uma puta estrutura na frente da casa que o cara está pagando o cachê cheio e vamos detonar. Porra, beleza. Chego lá, entro pelas beiradas, tá certo? O dono da casa, com a cara... O que foi, mãe? Está tudo bem? Porra, a banda é sacanagem, velho. Nós não combinamos duas modelos? Claro, porra, o Carlão firmeiro. a gente não combinou o carro da rádio aqui na frente? A viatura. A viatura. É, a viatura. Claro, fui lá verificar. Carlos Sintra, grande amigo que está vendo agora esse programa, porque já devem ter falado para você. Está lá, a namorada do Carlos Sintra, a irmã do Carlos Sintra e um Monza com um adesivo imantado Rádio Metro FM. Você acredita? O Monzão, bicho. O Monzão. Em que ano é isso, cara? Aí, se naquela época já estava ruim para fazer esquema, agora que eu estou entendendo o que você está falando. Você está entendendo, Eu não tinha percebido essa crise que estava acontecendo. Ó, eu vou te falar, não, porque houve épocas áureas, a gente fala em crise, não, ainda tem, você tem material promocional, mas é tudo controlado, sai a equipe de promoção certinha, com o número contado, enfim, e antes não, realmente, você tinha acesso. Tinha, tinha acesso. Tinha algum tipo de acesso? Tinha, tinha. Eu lembro que eu fiz uma vez uma festa em Cananéia, eu não vou dizer qual época que era com a emissora, para não comprometer, mas eu fui, eu tinha um automóvel Paraty, eu fui com a Paratosa lotada, o Porto Amaro lotado, foi até, ó, o senhor tinha um relógio, tênis, foi muito louco, mas foi legal para caramba. Mas é, pô, porque a gente tinha que ter um produto. Abraço para o Clayton e o Kio, que está ligado aí também. A gente tinha que ter um produto para poder fazer o bicho pegar fogo, e o Nego queria a camiseta, ele queria tudo e a gente tinha que ter. É, e realmente, veja, a logomarca da rádio representava, todo mundo andava com adesivo no carro, hoje em dia não. Exato, exato. Repara, tudo na vida é hábito, o hábito mudou. Então, se você pegar anos 80, aquele adesivo clássico da Jovem Pan, da Rádio Cidade, isso é coisa maravilhosa, tem gente que tem na janela, até hoje, eu tinha no meu apartamentinho, da minha mãe, que a gente morava em Santana, em, sei lá, nos anos 80, eu tinha todos, de todas as rádios, da Gazeta Tropical, do Dyer de São Paulo. Legal, legal. Tinha tudo, então a gente, as pessoas queriam estar com aquele material, uma camiseta da rádio, desculpa, uma, entendeu, um produto qualquer, enfim, eu usei, pô, eu até postei esses dias, que um ouvinte, o DJ Regis, me mandou uma foto, eu fazendo uma festa, O Regis, que era Prisma Light, e companhia, ou não? É de uma equipe, agora, no Transa Chic, da Zona Leste, lembrei agora. Ele mandou uma foto, pô, eu estava com a jaqueta da DJ Shopping. Isso que eu ia falar, e da época das jaquetas, velho, jaqueta da 9FM, que todo mundo quis. Todo mundo quis, eu dei a minha, com um amigo meu, que era mecânico, que arrumava o meu Passatão, te dá de danizar, eu comprei, o primeiro carro, o cara que eu comprei, eu comprei usado, porque assim, eu tinha aquela coisa na cabine, não, não vou comprar carro, não podia ter que comprar um carro novo, fiz a maior besteira na minha vida, comprei um Passat, velho, mas tive uma dor de cabeça, aliás, o Ricardo Sarmento, o Fernando Sarmento, me ajudou a reformar o Passatio, ele foi comigo, ele foi comigo lá na Avenida do Cursino, para a gente comprar o assoalho do carro, para você ter uma ideia, como estava bichado o automóvel. Beto Keller, modo Flintstone. Parecia o Fred Flintstone, cara, o carro caindo, eu não entendia nada, era novinho e tal, eu comprei, enfim, era diferente, a parada era muito diferente, todo mundo comprava, usava, voltando a falar da logomarca, se tinha vontade de ter aquilo lá. Hoje mudou um pouco, hoje, sei lá, mudou um pouco. Eu acho que tudo vai de acordo com o produto que você faz. Hoje, como eu falei, na minha opinião, falta um pouco de ousadia, para se criar determinado tipo de produto. Está todo mundo muito igual, muito parecido, tocando as mesmas coisas. Entendi. Entendeu? Mais ou menos isso. E é difícil você ter uma época, vai, vamos falar da Pan mesmo, que tinha aquelas sete melhores, que o negócio era foda. Ainda tem. Sim, mas você vê que... dos anos 90, é um negócio absurdo. Inclusive, a 9 FM começou a cair quando a Pan começou a subir com as sete melhores. Então, 94, 95, que foi uma época, pô, Freedom of the Night, né? Bota mais um da CCC Peniston aí, We Got a Love, Hank. Opa, peraí que eu vou procurar aqui. Estava falando aí que você tinha o Jamiroquai aqui. We've Got a... Jamiroquai. Jamiroquai, vamos colocar aqui de fundo, enquanto isso eu vou preparar a noite. Vamos lá. Olha aí. Sensacional. Muito bem. E aí? Então, naquela época, eles fizeram... Essa ideia é muito boa de você ter produto, e daí começou a vendagem de CD, né? Com o nome de programa também. A própria Energia 97 fez muito bem isso daí, com Comando 97, Rádio DJ, programas que eu apresentei lá também, durante um bom tempo. Mas a Pan acreditou, quando foi a decadência da Nova, nas babinhas que a gente não tocava, porque nós éramos meio teimosos. Então a gente fazia a reunião, e principalmente com o advento do Jorge Benjor. Quando surgiu o Jorge Benjor, com o W Brasil, teve uma reunião com toda a equipe, pô, e aí, vamos tocar? Não vamos? Não, não vamos. A gente achou que não devia tocar, a gente não tocou, e a parada estourou. Foi aí que a Pan despontou, voltou nos anos 90. Estou dizendo que a Pan já tinha uma história muito longa e linda, mas aí voltou a despontar como um produto bacana. Mas veja se você, o que você acha do que eu vou perguntar agora? Você não acha que uma plataforma que investe numa música alternativa passa a dar a possibilidade de uma outra plataforma vir naquele âmbito, no entanto, um pouco mais comercial? Ou seja, você dá aquela, você chega no mercado e tal, com o negócio, por exemplo, eu lembro até hoje, enfim, não da época da Nova, mas até porque foi um momento único ali mesmo, eu lembro da época do Medeiros, na metrô, que tocava Alternate na programação normal, ou o próprio Rob Ness, ou o próprio C-C-Pandest, e que você, e era uma coisa que, era um absurdo, caramba, como é que pode? Não era o programa da Sound que estava lançando, era a programação normal? Programação, tanto é que, eu vou te dar outro exemplo, aí o Andy tinha programa na Nova FM, sim, e tocava, sei lá, em The Guetto, sim, e o Lerio achava que era coisa de maluco, velho, ele ficava louco, ele não queria que tocasse, Zulu, entendeu? Não queria, Zulu, e na The Guetto, que é isso? Entendeu? Então você tinha uma cena underground muito forte vindo ali, e na verdade a metrô fez muito isso daí, tocar na programação, fazer uma coisa como se fosse algo normal, e era como a FM Record também fez. Como fez? É que a nova FM era tudo, né? o comecinho da FM Record, pô, eu lembro, sei lá, Bisnis, Don't Miss the Paraline, pode querer. Você pega, pô, a gente tocou Ariel, Happy Birthday, era os primeiros discos, estou lembrando, disco 1, disco 2, vinil, a dance, pô, Space Jungle. Na programação normal. O tecladíssimo, programação, era isso aí direto, cara, era só paulada, Tupac, meu, que era o Splash I Need Rhythm, que o Mark adorava, adora. Exato, rapaziada, pô, isso é um hino também. Pô, bota aí depois também, Splash I Need Rhythm. Boa, já, prepara aqui. Que é fantástica. Olha só, tem algumas perguntas aqui, você sabe que aqui não tem pauta, né? Vai pra lá, vai pra cá. Vambora. Se você achou que você estava... É legal a internet, porque a pessoa aí, não tem emprego comercial. Não tem, não tem, não tem ninguém aqui. Por enquanto, bicho, daqui a pouco você é cheio de patrocínio aí, vai ganhar dinheiro aí. Muito bem. Olha, é a... Fala, fala, fala a entidade. É que chegou a pizza. Chegou a pizza, entidade? Pô, tô com uma fome do cara. Os caras entregam rápido aqui, meu. Betão, é o seguinte, você prometa para nós, vamos lá. Prometa para nós que você não vai abrir, você só vai colocar a mão, vai sentir aqui a garrafa, como a entidade... Olha, nesse primeiro momento, ô produção, tem como meter uma câmera na entidade? Ou fala para a entidade vir aqui? Fala para a entidade vir aqui. Fala para a entidade vir aqui. O entidade, para quem não sabe, é o nosso querido Anderson Farias, ele é deficiente visual, desde os sete anos, é o nosso entidade, porque sempre fica aqui quietinho, ninguém sabe que ele está do lado. Então, vamos lá. E olha que legal, o Anderson, ele também era ouvinte meu, olha como é, é muito lindo, cara, a gente encontrar amigos, sempre, seja onde for. E ele lembra do menino Roger, que ganhou também um concurso de DJs que eu apresentei, na curto-circuito, em 95. Ah, você conheceu o Roger, exato, é o papito dele aqui. Eu apresentei aquele concurso de DJs em 95, eu apresentei o de 93 com o Acácio Moura também, que não sei se ele está lá. O Acácio está trabalhando, mas mandou mensagem aqui, mandou um abraço para você. O palmeirense, DJ Acácio, um grande abraço para você. É o João Flappers, é o João Flappers. Ele faz programa aqui, é o João Flappers. Olha, 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 qual que é o melhor vinho. E o Betão, estando lacrado, vai pegando na boquinha da garrafa. Não é vinho de... Está certo eu falar que vinho bom é vinho caro? Não. Não? Não. Mas um vinho bom é a partir de quanto, mais ou menos? Não, eu vou dizer para você, cara. Não, porque o que eu vou falar é o seguinte, você vai ver aqui no escuro. Então, aqui não tem chapinha, não tem tiririca, não tem nada. Mas eu não manjo de vinho. Tiririca não, é um periquito. Periquito. Vinho de tiririca, pô. Ó, bestado. Então é o seguinte, enólogo, é assim que fala? Ó, o enólogo produz o vinho. Certo. Tá? Então, em todas as etapas, desde o plantio da uva, até ele chegar em garrafa. Então você tem todo um trabalho para você escolher as uvas, plantar as videiras, escolher o local, terroar para se escolher. Então tem todo o trabalho envolvido, o tempo que passa por barrica ou não. Você já foi ver os caras fazendo... Ah, já. Eu estive lá no sul, nas últimas férias. Já pisou nas uvas? Em Bento Gonçalves. Não, não fiz esse louco. Mas estive lá visitando os parreirais, conheci várias vinícolas aqui do Brasil. Esse ano eu ia para o Chile, para a Argentina, mas aí minha esposa escolheu ir para a praia, ela queria ir, não quis, mas em breve estamos viajando novamente. Mas o melhor, só para responder a sua pergunta, normalmente, cara, o bom vinho, você escolhe quando ele vende um bom produtor. Independente do vinho ser mais simples, o mais sofisticado, o mais complexo, que é o termo que a gente usa, em termos de aromas e sabores. Certo. Como uma boa música. Você sabe que vende um bom produtor, você pode confiar. Muito bem. Você não vai escolher normalmente pelo preço somente, entendeu? O preço vai da ocasião, viu, Banes? Por exemplo, você quer um vinho para o dia a dia, você não vai comer uma pizza e abrir um vinho de 500 reais, de mil reais, porque não tem nem sentido. Então, existem vinhos para o dia a dia, vinhos para celebrar, datas especiais, vinhos para um momento diferente, legal, bacana, um A2, para tudo isso. Eu não manjo de vinho, mas eu precisei mandar uma garrafa de vinho lá para o Zé Antônio da Energia 97 e eu lembrei o nome do vinho. Zapata? Sim, você tem. Angélica Zapata. Angélica Zapata. Mandei um zapatão para ele. Legal. Anderson Farias. Malbec, você mandou? Malbec. Mandou um belo vinho. Mandou um belo vinho? Mandou um belo vinho. Foda, hein? É o seguinte... Toma o Giba. Sabe de tudo, ele está escondendo o jogo. Agora é o seguinte, esse não é... Esse que eu iria lhe dar se ainda tivesse. Porque o Malbec eu comprei na Mistral. Se você falou já de Angélica Zapata, é coisa boa. Estou começando a ficar contente. Não, não, não. Aqui não é. Aqui você está fodido. Família Cadena. Ó, você, Anderson Farias, qual você diria que é o melhor vinho? No escuro. Porque esse aqui está no escuro mesmo. Deixa eu fechar o olho. É, literalmente. É. Esse de cá. Esse de cá. Então está bom. Olha, segundo o Anderson Farias, o vinho que está à sua direita... Pode, 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 pode. Você não vai ver o rótulo aí. Então vamos ver primeiro o que não seria o... Vamos ver se o Beto manja de vinho mesmo. Está fechada a garrafa, quero ver manjar. Vamos lá. Posso abrir aqui? Agora pode. Vai, vamos abrir. Vai, vai, vai. Pode abrir. Esse aqui é o que não é bom. Esse é o que não é bom? Não, é segundo o Anderson. Ah, exatamente. Vamos lá. Dona Hermelinda. Conhece? Parece ser bom. É lá da vizinha lá de casa. Olhando assim, parece ser bom. Você nota que a apresentação é bonita. Eu não conheço esse vinho, mas você vê pela garrafa e pelo rótulo. Isso denota o quê? Que o produtor tem um cuidado, um esmero em relação à apresentação do vinho. Correto? Então parece ser um vinho correto, honesto. Música para falar de vinho. Música para falar de vinho. Music and Wine. Você sabe que tem uma série da Red Candy? Como é que é o negócio? Que é Music and Wine, sabia? Music and Wine. É, inclusive tem uma track chamada Music and Wine. Pode procurar que você vai achar. Eu espero que eu não... Music and Wine, Sonido del Reino Disco Completo. Tomara que seja. Pô, tem umas coisas de Back to the House, coisa fina. Ah, então peraí que vamos tirar o anúncio aqui do Yutoba. Pode pegar. Exatamente. Semana que vem nós teremos aqui Deep Leak para você que chegou agora. e teremos também, também, Alexandre Medeiros, que está no nosso chat aí trocando ideia ainda. Aqui, ó, voltando a falar do vinho, meu querido. Nós temos um vinho português com as castas Touringa Nacional, Trincadeira e Cabernet Sauvignon. E com a Castelão também, que é uma casta típica de Portugal. Em Portugal você tem várias regiões e sub-regiões produtoras de vinhos. As que mais se destacam são Alentejo, Douro, alguns vinhos mesmo produzidos na capital, em Lisboa. Então é um país, é a porta da Europa para o vinho. Antigamente, alguns anos atrás, não se dava muito valor ao vinho português. Ah, é? Mais de 15, 20 anos para cá, eles estão produzindo excelentes vinhos, além dos vinhos do Porto, que sempre foram reconhecidos, né? Mas aqui nós temos um Dona Hermelinda Reserva. É um vinho que com certeza vai aguardar, vai ser muito agradável, com um tinto bacana. E esse vinho tem hora, quer dizer, hora, desculpa, momento, é jantar? Ele já é um 2009, então o vinho tem vida, né? Então nós temos que, veja bem, não tem essa de vinho mais velho, melhor. O vinho tem um ciclo, como nós temos, porque o vinho é vida, o vinho é alimento. Não é apenas uma bebida. Então ele tem um ciclo de vida. 2009 ele já está no momento, já até passando no momento de abrigo. É o momento ideal para o consumo do vinho, um vinho já envelhecido um pouquinho, entendeu? Ele já começa a mudar a cor, ficar um pouquinho mais oxidado, caindo mais para tijolo, enfim. Esse tipo de coisa. O cara está sabendo de vinho aqui em entidade. Você não pode deixar virar vinagre, né não? Exatamente. Se você deixar muito tempo, ou exposto à temperatura alta, ou à luz do sol, enfim, em um ambiente quente, sem estar deitado, ele com certeza vai perecer. Esse estava deitado, posso te falar. E não sabia que eu bebia vinho, quer dizer, o pós-vinho, que eu bebo vinagre sempre. Agora vamos abrir essa outra. Não faz assim, cara. Bebe vinho, beba no ponto certo, você vai ter prazer beber no vinho, é isso que é. Olha, me parece ser um vinho excelente. Posso falar a real para você? Diga lá. Nada hemofóbico aqui, mas eu sou bichinho, eu gosto do negócio doce. O que você indicaria? Um vinho bacana, doce, pode ser um espumante? Vamos lá, vamos lá. Pode ser um... Você vai me falar o nome? Eu olho esse aqui primeiro ou não? Pode olhar. Pega um Fontana Freda Asti, italiano, você vai adorar. Porque é um espumante asti. Fontana Freda, olha, o presente que você precisava... Olha, atenção, atenção. Natal chegando. Pessoal, 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 pessoal da produção aqui da Bantv. O pessoal, precisa chamar os professores, nós temos 20 funcionários aqui nesta empresa. Nunca me deram uma porra de alguma coisa aqui. Então nós vamos ter agora um amigo secreto especial para o chefe e a chefa. Essa é a patroa da empresa. Fontana Freda Asti, ó, posso te falar? É o vinho para beber a dois. Por quê? Porque é produzido a partir da uva moscatel. Não é você não, porra. Então tem um toque doce, um toque de mel na boca, além de frutas... Tô foda. A própria uva moscatel. Ó, amor. É uma delícia. Bem geladinha, servei a temperatura de 5 a 6 graus. Perfeito. Você pode acompanhar uma sobremesa ou simplesmente beber como aperitivo. Você vai desfrutar de um espumante maravilhoso italiano por um momento. Você vai me deixar um nome daqui a pouco aqui porque eu já esqueci, porra. O DJ Adrino Pagani não me deixa mentir, que uma vez eu indiquei para ele esse espumante. Tem outros DJs também que eu já indiquei também. Mas o Pagani gosta de outro tipo de vinho que eu tô ligado. Mas não vamos falar nada aqui. Vamos lá. Abriu a sua outra garrafa aí. Segunda garrafa, vamos lá. Sim, sim, sim. Aí tem o maravilhoso nacional que eu estive lá visitando. Ah, é? É. Então visitei no sul a Lídio Carraro, que é uma vinícola boutique. Visitei a Miolo, visitei Dom Laurindo, Valduga, Marco Luíde, vários produtores do sul. E este Miolo é o grande nome do vinho nacional. Como que é o nome aqui? Adega Brasil, espumante Fontana, Freda, 48 pilas. Pô, sensacional. Não, normalmente você vai encontrar 60 paus. Amor, qual era o que a gente tomava no navio? É... Não, é Baltaziolo. 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 Baltaziolo é uma cooperativa da Itália que produz bons vinhos. Mas, por exemplo, hoje eu trabalho com vinhos... Mas no navio só tinha esse, porra. Eu trabalho com vinhos excelentes, cara, da Itália, produtores maravilhosos da Itália. Aí sensacional. Hoje a gente trabalha com Moscone, da Itália, que produz Barolo, que é um vinho da região do Piemão. Sem conta a garrafa, tomamos uma por dia no navio. Sensacional. Isso aí, você gosta, você gosta. Ah, o espumante de bichinho. Aqui são dois bons vinhos, tá? Então vamos mostrar pro pessoal, tá? Pra quem quiser conferir. Então acertamos porque é para o senhor levar. Ah, muito obrigado. É para o senhor levar. É, tá pensando o quê? E aí cada vinho para um momento. Alexandre Medeiros. Excelente. Parabéns. Não sei o que você gosta, hein? Por favor. Enchendo a adeguinha para o final do ano. Obrigado, obrigado, Manês. Valeu, cara. Espero que tenha gostado. Olha, então você... Maravilhoso. Ele acertou? Ele acertou? Acertou. Não, mas os dois vinhos são bons, viu? Agora é que ele foi no português, né? Escolhi as cegas. Olha, a sua esposa mandou um... Por que você não... A sua esposa falou o nome dela? Mandou um beijo para o nosso amigo Beto Keller. Camila Harumi ganhou um DJ Mix da Sony sorteado pelo Beto Keller, se não me engano, na Transamérica. Olha isso! DJ Mix. Qual o nome? A minha esposa se chama Camila Harumi. Nossa, que legal, rapaz. O DJ Mix era da Sony, não era? Isso, ela ganhou. Era um produto que estava sendo lançado no mercado e a gente mostrava mais ou menos no ar os efeitos que ele tinha. E aí eu não lembro como é que foi o método para participar, a mecânica da promoção, mas foi legal e... Poxa, parabéns. Ela ganhou a minha esposa. O mundo é uma ervilha, como eu digo sempre. Ela também não enxerga. E por essa ocasião que ela fez o curso dela para DJ. E aí a gente fazia essa brincadeira da galera que queria realmente ser DJ, mas assim, amadora, entre... Nossa, isso é maravilhoso. É, agora já saímos do vinho aqui, saímos do vinho, saímos do vinho, já vamos para o KC, música escolhida pelo Beto Keller, o Betão. Beto Keller. Do You Feel Alright. Maravilha. Ô, Betão, bom, tem um montão de perguntas aqui, um montão de gente aqui descendo o cacete. Boa, sensacional, hein? Descendo o cacete. Vamos lá. Nós temos aqui, Betão, rapidamente, acho que ele já falou aqui no começo, você pode reprisar depois no nosso canal do YouTube. E atenção, em breve estaremos com os vídeos disponíveis no servidor da BAM, tá certo? Então você vai entrar na nossa página e você vai ver os programas On Demand. Tem aqui uma pergunta de não sei quem, perguntando... Pera só um pouquinho, que deve ter uma outra música tocando junto aqui, parabéns. Pronto, agora sim. É, parabéns. Muito obrigado. Tinha uma pergunta aqui, como é que você... Oi, sou o Maicon, fala aí como levo a seguir essa carreira. Tá muito bom o programa, abraço a todos. É o Maicon Douglas, o que você indicaria? Nome de artista de cinema, hein? Praticamente, Maicon Douglas. Meu caro Maicon. Como locutor, presumo que ele esteja perguntando. Como eu falei, eu queria muito desde garoto. Então o caminho, cara, é você... Eu não sei qual a sua idade, mas o Senac, ele tem cursos para locutor radialismo, setor locução, a partir, pelo menos, do que eu me lembre, ou era assim, pelo menos a partir dos 18 anos de idade. Você tem que ter ensino fundamental. Ajuda, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Por quê? Porque o microfone é um instrumento, você é de trabalho. Então você tem que saber o que você fala, o que você vai passar para os seus ouvintes. Quanto mais conhecimento, mais bem informado você for, melhor. Quanto melhor também estiver o seu inglês, né? Também isso ajuda bastante. O que mais? Um pouquinho de sorte. De repente, alguém para poder te ajudar, né? Alguém que possa te indicar em determinado momento. Porque a briga é muito grande. É como a história da vida, são os espermatozoides todos. Às vezes tem uma vaguinha e você tem 400 milhões tentando. Então você tem que ter aquela sorte, o talento, estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Isso aí tudo conta, né, cara? Mas principalmente a força de vontade. Saber que esquece rádio como médico, esquece feriado, esquece fim de semana. Você tem que gostar, cara, senão você não aguenta. Porque trabalha direto, trabalha direto. É bom pra caramba, eu gosto. Pra quem gosta, é legal. O bom, amigo, é que a face do esperma você já passou. Olha só, o Bruno tá perguntando aqui. Betão, talvez tenha mais a ver, muito a ver com o que você disse. Estou me formando no colégio, estou pensando no que eu vou fazer de faculdade. Hoje em dia vale a pena ser locutor, trabalhar nessa área? Vale agregando. Eu falei, vale porque pra quem tá começando, cara, imagina. Você vai ter um, pelo menos vai ganhar um piso de locutor, que a gente chama de piso. Que é melhor, às vezes, do que um emprego no comércio, no banco, tá? Então, de repente, se você tem vontade, vale a pena. Aí você pode depois dirigir sua carreira fazendo a universidade, pra trabalhar mesmo em rádio e TV, ou em publicidade e propaganda, né? Ou em jornalismo. Aí você vai escolher o caminho que você quer trilhar e vai agregar. Olha, postaram aqui, eu não consigo dar play no vídeo que está no chat, mas parece que vocês produziram um vídeo da Nova, do último dia da Nova. Qual que é uma história assim? Puxa, cara, tem um áudio, na verdade. Ah, é um áudio? Ah! Mas é um áudio longo. Ah, que tá 23 minutos, Escambal? É, isso daí foi o seguinte. O Murilo Castro pergunta, como foi o último dia da Nova? Aí fala desse vídeo também. A Nova foi uma rádio lendária, marcou mesmo, cara. Então a gente ficou, eu fiquei do primeiro dia ao último, né? De fevereiro de 90 até fevereiro, 29 de fevereiro de 96, ano bissexto. Então coincidiu com o acidente do Mamonas, Assassinas. Foi bem na mesma época, a gente vinha tocando esse produto também. Foi uma coisa meio trágica, foi tudo muito triste, né? A gente nunca achava que a rádio ia acabar. Por mais boatos que houvessem, e foi a primeira rádio que eu trabalhei e amei, assim, cara. Então quando eu fiquei sabendo que a rádio ia acabar, eu cheguei na rádio, era uma quinta-feira, o Alexandre Gutiérrez falou, Betão, fodeu, velho, acabou, hoje é o último dia. Eu falei, você tá brincando, velho. Eu parei em determinado momento, fiquei cinco minutos sozinho, meio Tiago Silva, em cima da bola, pensando, puta, vai acabar. Porque era só boato, entendeu? Aí a Gislaine Martins estava terminando o horário dela, ela que é coordenadora hoje da Rede Transamérica, que ela terminou tocando só o fim do Camisa de Vênus, ó. E eu ia entrar às duas da tarde. Aí eu entrei e falei, puta, cara, falei, quer saber, meu? Entrei no ar num puta gás, meu. Falei, hoje é um misto de amor e ira no ar, tal. Porque eu tava revoltado, mas eu amava a rádio, sabe quando termina uma coisa que você não quer que termine? Aí me ligou o Irineu Toledo, que é um grande nome do rádio, que estava assumindo a coordenação naquela época. Beto, telefone pro seu Irineu, eu falei, ferrou, né, bicho? Já pode ser. E a gente, naquela época, atendia na Copa, porque não tinha ramal nesse, tava com problema. Fui na Copa, Beto, puta, legal pra caralho, do caralho que você fez no ar. Arrebenta aí e tal. Beleza, Irineu? Aí você não tá mais. Aí, toquei meia hora da programação que tava pronta, e eu fui lá no Flávio Monteiro, que era o programador à época. Falei, Flávio, dá pra gente inserir umas musiquinhas aí, bicho? Aí falou, Betão, toca lá, meu. Fica à vontade. Vai lá, porque é o último dia. Aí comecei a fazer uma retrospectiva do que foi a nova FM. Desde dessa época de 90, da Radio Dance, até ter passado por Red Hot, Nirvana, Robin Ness. Tocamos de tudo um pouco, Bom Jove. E aí eu fui mostrando e contando, falando de cada programa. Aí foi chegando gente. Foi chegando o Dipilique, foi chegando o Anderson Soares. Foi chegando... Tava ouvindo a entidade? Tava ouvindo a entidade chorando. Aqui tá de... Aí é legal que tem um trecho, ô Banes, que tem um trecho que... Eu lembro que naquela época o SBT tava entregando... Ia transmitir o Oscar. Então tinha uma chamada no ar, né? No SBT. O SBT transmite o Oscar. Aí eu brinquei no ar, né? Falei, o SBT transmite o Oscar. E aqui na nova FM transmitimos o aviso prévio, a entrega do aviso prévio. Aí eu chamei locutor pro locutor. Silas de Oliveira, presente! Pegava o bilhete azul, aviso prévio. Gislane Martins, presente! Não sei quem, peraí. Meu, foi sensacional, cara. Você entregando o aviso prévio. Qual rádio se eu ouvi isso daí, cara? Só com a gente mesmo. E a brincadeira durou até mais sadia. E eu avisando os ouvintes que a rádio ia se tornar Nova Plus, com uma programação adulta. Onde ia tocar Frank Sinatra, Michael Bolton, ia tocar... Enfim. Que você não ia mais encontrar os locutores que estavam ali. E foi nosso último dia. E durou até as seis da tarde. Aí às seis da tarde o síndico chegou, mandou cortar a brincadeira. Tchau, abraço. E aí acabou. Acabou. Infelizmente acabou. Olha, em 9 de dezembro de 2009, eu postei uma série de sets que eu denominei A Saga, em que eu fiz ali anos 70, 80, 90, blá blá blá. Um dos sets, que é o set número 2. Soul to Soul, Chang'n Up, Enigma, DNA featuring Susan Vega, Eric B, Soul to Soul de novo com Back to Life, a primeira era Keep on Moving. Se tiver depois, põe DNA também pra rolar, é legal. Bandeiras, Snap, Karen Williams, Living in the Lights. Lançamos tudo isso aí, cara. Clube Idol, Last Night I Needed, Save My Life, é a versão zona top, né? Diana Brown, que a gente já tocou aqui do Master Plane. Em Mary Kay Sharp. Kurt McCall, Walking on Medicine. Nossa, Walking on Medicine. Snap the Power, Splash, I Need Rhythm e Massive Attack Unfinished. Fraco ou não? Aí, eu coloquei aqui. Com essa programação, bateu saudade e postei o logo da 9FM e coloquei. E pra lembrar de algo, há alguns anos valorizamos uma das únicas rádios que tocam o som alternativo, eletrônico, comercial ou não, que é aí no caso 97, a rádio que eu toco lá hoje, que é o Clubtronic. Então, tem que valorizar. Eu vou postar esse set aqui, não como um comercial, mas pra você que gosta de boa música como eu, tá aí pra depois você apertar o play e sair dançando. Agora, você tinha falado que era pra nós tocarmos Splash and It Rhythm, não era isso? Também. Então, vamos lá. Splash, I Need Rhythm. Inclusive, também, o DNA featuring Suzane Vega. Pelo amor de Deus. Sensacional. Isso daí, isso foi um comecinho mesmo, porque eu lembro que a rádio tava virando dance, o Guedes levou a gente pra contramão, pra apresentar a rádio. Então, era a música também que marcou pra caramba também. Era foda. Já vou preparar ela aqui, já vou preparar aqui. Splash and It Rhythm, fantástica, né, cara? Olha isso. Nossa. Meu Deus. Pelo amor, hein, Banis? Fala aí, hein? Olha isso. Fala aí, cara. Não. Nós éramos felizes e não sabíamos, ou sabíamos. Ou sabíamos. Pronto, já preparei a próxima bala aqui. Bom, o programa pra falar de música sempre é sensacional. Ainda mais aqui que nós não temos, vamos dizer, compromisso, enfim. Puta, não temos nada. Bom, temos aqui mais perguntas, já passei batido aqui. O Alexandre Medeiros disse que não pode tomar vinho. Desculpa, o Alexandre. É, o Medeirão, a gente se encontrou faz uns seis meses e o Medeiros tomou um chazinho. Tá muito bem pro sinal, Medeiros? Tá inteirão aí também. Mas chazinho? É isso aí mesmo, tem que se cuidar. Chazinho? Chá, chá, chá. Natural, saudável, bacana. Eu não tomo vinho porque eu tive um problema de família sério. Mais alergia, dor de cabeça? Minha tia morreu. Morreu? De vinho branco. Como morreu de vinho branco, cara? Não foi isso que aconteceu? Tá de sacanagem. O Anderson sabe nada? Ela foi atravessar. Vinho gol vermelho. Ah, ele deu vinho. Logo depois. Aí ela conseguiu, saiu fora, vinho branco. Aí vinho branco. Olha só, Betão, lenda, trabalha em uma loja de vinho aqui em Manhattan. Belas explicações que ele está dando sobre esses na mesa. Sobre vinho doce, como o Ban pediu, indico o alemão. Vou falar errado aqui, me perdoe. Wengut Fritz Don Felder. Bacana. É isso? Quando você tem alemães. É um lando feitosa. Da onde que o cara está, meu? Manhattan, é isso? Manhattan Connection. Legal. Você pega vinhos alemães, eles podem variar do Trocken, que é o mais seco. Ele sabe disso. Até os mais adocicados. Podem ser produzidos de uva Riesling, de uva Gevustraminer, ou Gevustraminer. Então são vinhos também muito bons. E como eu disse, sendo de um bom produtor, você pode confiar e tomar tranquilamente. Agora, esse papo do vinho, só para encerrar, o Johnny disse... Ban, pede para ele falar do vinho Dom Laurindo. O meu amigo Johnny era um menino que não bebia vinhas, ele começou a curtir mesmo o vinho. Hoje, tem vários amigos que eu induziu ao mundo o vinho. E é sempre bom, porque a gente monta uma confraria de amigos. O vinho é amizade, né, cara? E se você não tem a dúvida disso, né? O que ele perguntou, afinal? Do Dom Laurindo? Do Dom Laurindo, eu estive lá. Cadê a pizza que chegou e não chega na mesa, porra? Produtor do Rio Grande do Sul, fantástico. Conheci o Ademir Brandelli, que é filho do Dom mesmo, que foi imigrante italiano e se estabeleceu no Rio Grande do Sul. E trouxe de lá um vinho taná maravilhoso da uva taná, fantástico, muito potente, fantástico. Eu trouxe especialmente, peguei da adega da reserva da família. E você já gostava de uva antes? Gosta mais ainda agora ou não? A história é longa, cara. Como eu falei, a gente vinha de festas, antigamente, o que a gente fazia em festa, eventos, aquela época de rádio, gravadoras? A gente bebia um pouquinho, uma dozinha de vodka, de uísque, e depois eu fui descobrindo o vinho. Aí comecei a gostar do vinho, é muito menos agressivo para o organismo. Pelo contrário, o vinho faz bem à saúde. Todos sabem, a literatura diz, né? Os médicos recomendam. Tanto que o único padre que eu vi morrer foi o que saiu do balão, não tem nada a ver com o vinho? Exatamente. Então, exatamente. Cara, tu fui lembrar a história do padre do balão. Os vinhos realmente fazem bem, os padres estão vivos até hoje. E aí você pode ter uma vida social legal também, detalhe, desestressa também, né, cara? E um bom vinho é uma boa música, a gente pode comparar. Um bom produtor, uma boa safra, né? Uma boa uva, é assim que funciona, né? Muito bem. Olha, Betão, aqui o Betão tem que contar a história da chave, que ele ficou trancado fora do estúdio. Porra, Betão, vai escondendo. Quem que tá perguntando isso? Paulo Rosa, Paulo Rosa, vai, conta, 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 conta pra gente. Puta, cara. Rosa, você foi lembrar disso. Mas peraí, ficou foda, como assim foda? Não, a história era a seguinte, vamos lá, você lembrou do Arthur Nilma agora há pouco. Lembrei. O Arthur Nilma foi pior que a minha, depois eu conto do Arthur. Ah, boa. Foi pior que a minha. Mas a minha foi a seguinte, tinha um set, eu não lembro se era o DJ Marcelo Sá, Marcelinho, né? Eu não lembro se era ele, tem impressão que era, ele não pôde ir ao programa ou era algum outro DJ. De sábado, eu acho que era. Bom, enfim. Aí eu, eu me ligaram dizendo, não lembro qual era o DJ exatamente. Olha, isso é a energia. Na energia, no Comando 97, que era tipo um sábado à noite, uma sexta à noite. Olha, não vou poder fazer o programa, você pega, eu falei, tranquilo, tem um CD seu no carro, mix, isso aqui eu sempre ganhei muito CD mixado, cara, eu tenho de pencas. Falei, eu pego no carro e eu sempre ficava ouvindo um CD mixado no carro, eu pego e coloco aqui no ar. Eu tinha entrado na rádio não fazia muito tempo, nem o endereço da Paulista, quando a gente se mudou, então não tinha o hábito ali ainda. O que eu fiz, cara? Deu, entrou pro break comercial, falei, dá tempo, era o DJ Rádio ainda, eu acho. Eu falei, não, era o Playlist, o software. Então eu deixei rolando o break e eu falei, eu vou lá rapidinho. Tadwin. Ou era o break ou era o Whatset. Aquele Tadwin. Playlist, era o Playlist, era um software de rádio. Mas não era o Tadwin. Antes do pulsar, antes do pulsar. Mas não era o Tadwin. Não, era o Playlist. Ó, chegou a sua pizza. O Betão tá achando que eu não vou comer no ar. Come aí, velho, fica a voz. Realmente eu não vou comer, fica tranquilo. A casa é sua aqui. Exatamente. Aí, cara, eu fui correndo pro carro. Então eu peguei o elevador, fui pro carro, saí, bati a porta de vidro, desci, né? Obrigado, irmão. Eu tô legal, eu comi. Deixa ele lá, deixa ele lá. Exatamente. Aí eu fui correndo, eu peguei... Lembra do detalhe que eu falei que eu bati a porta de vidro? Quando eu voltei pro andar, eu tava sozinho na rádio, cara. Então vamos aqui desenhar pras pessoas entenderem. Aí eu... Estava no ar, saiu pra fazer algo. Pra pegar o CD mixado, pra colocar no ar. A porta fechou. Isso é, a rádio está lá no ar, o comando tá aqui. E ele saiu. A música vai acabar daqui a alguns minutos. Você entendeu? Parabéns. Entendeu? E aí... Era um set. Deu tempo hábil por causa disso. Estava um set do DJ. E aí, alguém tocando... E eu... Quando eu voltei, eu entrei em desespero, cara. Porque eu tava sozinho, né? Eu não sabia se eu ligava. Eu não sei qual foi a primeira providência pra quem que eu liguei primeiro. Não lembro. Eu sei que fodeu, porque eu ligava pra todo mundo. Era caixa postal, ninguém atendia. Bicho, aí começa a bater o desespero. Aquele urso maluco do pica-pão, né? Com o pote de mel. Eu... Puta, vai acabar. Vai foder. Meu, aí eu... Desculpa o termo. Aí eu desci de novo. Puta que pariu. O cara tá com medo de falar fodeu. Aí eu fui... Não vi os outros programas. Aí eu fui na portaria. E aí falei... Aí o porteiro... Como é que era o nome dele, bicho, seu... Falava meio assim, Beto. Como é que era o nome dele, bicho? Depois alguém me lembra aí. Vocês estão vendo. Alguém da época aí da rádio aí? Falou... Pega a chave de fenda, leva lá. A chave de fenda verde, né? A chave... Você pega... Ele pareceu batatinha falando, sabe? Falava assim, Beto. Nossa, eu vou lembrar o nome dele. Aí eu subi... Ele tinha um truque, bicho. De você enfiar a chave de fenda, né, entre a porta de vidro ali que você... Sim, sim. Aí você... Aí consegui destravar, cara. Mas olha, bicho, eu passei sufoco, hein, rapaz? Imagino, Beto. Paulo Rosa, tu tinha que lembrar dessa, bicho? Brincadeira, cara. Isso é real. E a do Arthur Nilma eu vou contar também. O Arthur Nilma deixou um programa rolando. Isso na época da doutora Arnaldo. Vamos pôr uma música aí. Pode ser, pode ser. Susan Vega. Pode ser boa, boa, boa. Vamos lá. Olha aí, show de bola. Aí ele largou o programa rolando. E eu e o Tom Hopkins, a gente foi fazer uma festa em Jundiaí. Eu tinha largado, saí do ar. Assumiu o Arthur Nilma. Ô, pera, 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 pera um pouquinho, pera um pouquinho. Pera um pouquinho aí. Para, 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 para. Pera um pouquinho aí. Diga lá. Você está mentindo. Como mentindo? Você está mentindo, porque diz aqui o Paulo Rosa... Rosinha. Diz que foi ele quem abriu para você. Paulo, essas ações que vocês têm juntos... Mas foi com a chave de fenda verde. Pergunta, vê se ele responde aí. Foi com a chave de fenda. E qual que é o nome do poteiro lá, Rosa? O Paulo Rosa abriu para você. Paulão, não era assim que eu te conheci, hein? Na época era espada, negócio velho, né? Fazer o quê, né, bicho? Aliás, o Paulão abriu com uma caneta. Não, foi com a chave de fenda. Então tem outra situação. O Paulo Rosa, aliás, tem uma minha que ele não pode contar, mas o filho da puta... Não é, Paulão? Se liga aí, ele. Filha da puta, mano. Eu com uma menininha ali no sofá. Oi, aqui é o pai da fulana, não sei o quê. Lembra disso, Paulo Rosa? Nossa. Seu maldito. Nossa, derrubou, hein, velho? Derrubou. É, Paulão, você vai vir aqui no programa, viu? Te derrubou, hein? Mas tudo bem. Vamos falar agora do Nilma. O que aconteceu? Então, aí eu estava no ar até, sei lá, oito da noite. Ou nove, alguma coisa assim. Aí o Tom passou na rádio e a gente foi junto para fazer uma festa em Jundiaí. aí, num clube lá. Ou aí, Itapeva, ali naquela região. Fomos embora e a noite, não, já estava no comando, então acho que era por volta de dez. E quem ia tocar no programa era o Rodrigo Ferrari, no Club Tronic. Então, deixou, a gente foi ouvindo o set do Ferrari, no carro. E trocando ideia para chegar em Jundiaí. O set deveria ter vinte, vinte e cinco minutos, no máximo, máximo, meia hora. A gente chegando já na região lá de Itapeva, Itapeva, melhor dizendo, Itatiba, ali naquela região. Está lá o set do Ferrari rolando o cara. Pô, bicho, o que aconteceu, cara? Não saía do ar o Rodrigo Ferrari. Pô, bicho. Depois, vamos saber, o Arthur Nima era no prédio antigo ainda, no 97. Ele desceu, ele ficava na portaria, porque ele gostava de ver os carros. O Paulo Rosa não me deixa mentir. Ele gostava de ficar vendo o movimento. Eu gosto de ver o movimento, que ele falava assim. Não, não. Ele ficou vendo os carros na Doutor Arnaldo e ele foi subir perto do fim do set, que seria a meia hora. Quando ele pegou o elevador, o que aconteceu com aquele elevador velho, podre? Travou o elevador, com ele preso lá dentro. E o DJ tocando sozinho, sem saber o que fazer, bicho. E o set não terminava nunca. E o Zé Isidio, que era o porteiro, demorou uma meia hora para conseguir abrir a porta no elevador. E salvou o Arthur Nima. O set do Rodrigo Ferrari, que talvez tenha sido o mais longo. Entrou no livro dos recordes. Guinness Records, com certeza. Rodrigo Ferrari também apresenta o programa dele no Club Tronic. Parceraço, hein? Olha, o Medeiros disse aqui, noções básicas de arrombamento com o professor Betão. Comigo não, Paulo Rosa. O monstro sagrado das fechaduras. Professor Paulo Rosa. Professor Paulo Rosa. Rosinha é nóis. Ai, cara, que engraçado. Olha, vamos escolher mais duas músicas que a gente vai colocar no IBG para a gente falar, para a gente finalizar. Pega uma para o Meleirão, é que é DNA e Lacereníssima. DNA e Lacereníssima. É, bacana. Então vamos lá. Legal. Enquanto isso, nós vamos... Peraí, deixa que tem uma pergunta. Peraí. Betão. Aliás, pergunta para o Beto Keller se ele pretende conhecer o Vale do San Francisco. Pô, pode ser. Sempre, viagens são sempre bem-vindas, né, cara? Novos conhecimentos, novos lugares. Lá a gente tem produção... Ele comentou isso daí porque fica na Bahia e você tem produção de uva o ano inteiro lá, porque não tem inverno. Então não tem um período onde tem a germinação, onde fica dormindo, né, os parreirais. Você tem produção o ano inteiro, cara. É verão o ano inteiro. Então você planta, a cada seis meses você já colheu, já produziu, vinificou. É muito louco. Eu sou a fim de conhecer, sim. Eu estive nessa região em 98, 99, como eu disse, em Juazeiro da Bahia e Petrolina, mas numa época eu ainda não estava trabalhando, conhecendo os vinhos e tal. Muito bom. É isso aí. Olha, é programa sensacional hoje. Aliás, mais um programa sensacional. É muito bom falar com quem gosta de música como a gente, que só vive, né, de música, né, o que a gente faz é isso aí. Pra trazer boa informação pra você, informação de qualidade. Não tem aqui conceitos, né, conceito de coerrola aqui, o negócio é mais embaixo mesmo. A gente faz um programa livre, solto, bonito e a gente só pede desculpa às crianças que estão assistindo, como sempre. Mas olha só, se você tiver mais alguma pergunta, manda aí pra gente que a gente vai finalizar. O Everton Estevam tá dizendo, programa fantástico, estou curtindo muito as ideias. Parabéns, parabéns. O Betão, você em algum momento aí, aliás, o Betão está sem microfone agora, exatamente. O que eu ia perguntar aqui para o Betão, o que eu ia perguntar aqui para o Betão, era o seguinte, dentro dessas, dentro dessas, o que eu ia falar? Ah, dentro dessas suas imitações, já rolou alguma coisa de fazer algum personagem em rádio ou isso aí é só fortuna mesmo? É só pra diversão mesmo, cara. Isso daí, tipo, na verdade foi mais no começo, né, porque quando você começa, você ainda não tem a sua personalidade ainda criada. Depois que você cria a sua personalidade no rádio, no meio de comunicação, isso acaba ficando em segundo plano, né? Enfim, aí nunca levei nada assim. Então, eu sempre fui muito mais ligado mesmo ao lance da informação musical, ao trabalho de... como locutor mesmo, assim, tal, do que... Essa que é a pegada mesmo. Tanto é que a gente tá aí, você citou no começo do programa o fato de eu ter feito muito, trabalhei, pô, em rádios dançantes, né, que foi o caso da Nova FM, da FM Record, da Energia 97, então a gente fez muita festa, muito, muito evento mesmo, muita coisa bacana que ligado à música, né? Muito bem. Foi sempre o mais forte. E há três anos e três meses continua, tá lá na Jovem Pan? Sim, apresento sempre o Nabalá da Jovem Pan, aos finais de semana, junto com o Bob Fernandes também, que faz de quinta-feira e de sexta. Normalmente eu pego uma noite de sábado, isso daí é rotativo, às vezes eu tô falando na rede também, durante o dia, às vezes eu tô no Planeta DJ, é legal a rede Jovem Pan porque fala pro Brasil inteiro. Banana continua lá? Continua lá, o Banana já tá, o Banana acho que já tá uns 15 anos. 780 anos, né? Você faz a ponte com ele pra ele vir no Batendo Prato aí com a gente? Lógico. Por favor? O Banana é mais caseiro, hein, cara, já vou avisando. O Banana hoje ele sai da rádio e vai pra Pirituba direto. A gente faz o programa lá na casa dele, se for o cara. Ah, é legal. Faz a ponte porque conheço de nome, mas assim, de trocar ideia, nunca troquei. Não, lógico, lógico. Então faz a ponte lá. O Banana a gente trabalhou junto na FM Record, eu ouvi o Banana na Bandeira antes, depois trabalhamos juntos na Transamérica, quando ele fez o Fuzuê, eu fazia a rede e a Sate, depois ele saiu e voltamos a nos encontrar na Jovem Pan. Muito bom. Depois de alguns anos. Muito bom. Já convidei o Paulo Rosa aqui. A nossa entidade tem algo para falar. Pois não, entidade? Perguntinha já que está nos momentos finais aí. O que eu sempre gostei do Beto Keller no Night Session é que ele dialogava com os caras que tocavam. Então ele falava, meu, parece que eu ouvi o vocal da fulana de tal. Era legal saber que o locutor sabia que o cara vinha para tocar. Então eu queria saber o que Beto Keller indicaria hoje, depois das indicações de vinho. O que você indicaria musicalmente? O que Beto Keller está ouvindo na atualidade? Pergunta mais inteligente do que o do apresentador aqui. Muito obrigado por ter derrubado o âncora do programa que vai tomar banho, filho da mãe. Vamos lá. O que eu vou dizer, Carol? Eu vou dizer, vou falar bem sério. Eu tinha um certo pré-conceito em relação às músicas pop. Eu, porque, sabe, eu não curtia muito, não, essa linha de Lady Gaga, Katy Perry, por aí vai. Sim, sim. Porque eu estava muito ligado à House, à Energia 97, à noite, Night Sessions e Club Tronic. Estava até que realmente existe um outro mundo. Eu fui conhecer trabalhando na Pan. Isso foi importante, cara. Para quebrar uma barreira também. Saber que existe um outro mundo, que é um mundo pobre. A gente tem que respeitar todos os segmentos. E hoje, o que eu gosto de ouvir, além dos meus CDs que ficaram de herança de todos os programas de Night Sessions e Club Tronic, é o que eu gosto, que é a linha eletrônica, principalmente da House Music. Gosto também de ouvir, que eu gosto, gosto de ouvir jazz. Gosto muito de jazz, cara. Que legal. Me faz bem. Então, são os momentos que eu relaxo ouvindo jazz e bebendo um vinho. São os momentos meus de folga. Quando eu termino uma sequência de dias trabalhando direto. Não tem jeito. Coloco lá para ouvir um Ducky Allenton, um Miles Davis, entendeu? De boa. E um Dave Brubeck. E fico curtindo bebendo um vinho. Muito bom. É o que eu gosto de ouvir. E dentro da House Music, eu gosto do que flerta com jazz. Gosto do que flerta com gospel music também. Acho super bacana. Tem muita coisa legal que eu gosto de ouvir para curtir. Quando viaja, pega uma estrada ouvindo, eu acho sensacional. E flashback, né, cara? Sim. Eu sempre gosto de ouvir músicas bacanas também, né? Betão, você sabe que no... Sou eu que estou dizendo, não é você, né? Mas no rádio sempre tem aquele telefone sem fio, né? Telefone sem fio, que é o disco que me diz. É. E aí o que acontece? Você me disse que naquele momento seu... Você me disse naquele momento? De emergência, que você estava ligando para alguns amigos e que ninguém lhe atendia. Não seria o porquê? Pô, esse Betão aí gosta de ouvir o jazz, tomar um vinho. De repente ele fica muito louco aí no ar e vai ligar para a gente fazer aqui o trampo dele. Não seria isso, não é? Puta, eu não entendi a pergunta. Eu não entendi a pergunta. Qualquer pergunta, não entendi a pergunta. É assim, nunca... Sabe aquele momento que dá aquela dor de estômago, dor de barriga ou qualquer coisa, que a gente chama os caras no rádio? Vem me cobrir aqui que eu estou mal e tal. Já rolou isso com você, não? Ah, já rolou. Já rolou. A partir do momento que você começou a tomar um vinho, os caras não ficam falando, esse Betão fica muito louco de vinho aí. Não, porque o vinho não deixa você louco. Você está equivocado, meu caro Banes. O vinho é a única bebida que não te tira a razão se você beber moderadamente. Só um minutinho, por favor. Te faço um desafio. Por favor, só um minutinho, por favor. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, por favor, por favor. Se eu falar, você vai achar que eu estarei mentindo, está certo? Sim. Muito bem, por favor. Vem aqui. Sim, não. Não sei. Vamos trazendo aqui a nossa banete, mais respeito, porque quem come sou... Vem cá, mano. É o seguinte, olha só. Qual foi o único dia que eu fiquei bêbado em casa? Quando você tomou vinho. Quando eu tomei vinho, exatamente. Não vai falar o nome do vinho. E como eu fiquei... Fiquei... Zoado. Zoado. Fiquei em um momento engraçado da vida, não fiquei, meu amor? Fiquei muito obrigado. Tá, aí você bebeu uma garrafa inteira. É mais ou menos isso. E no outro dia estava também, como que estava, amor? Estava de ressaca. Estava de ressaca, vomitei pra caramba. Provavelmente tomou um vinho ruim de terceira e bebeu demais. Aí não tem jeito. Qualquer pessoa que exagerar vai acabar tendo algum tipo de problema. Mas não é só com vinho. Porque o vinho é uma bebida alcoólica. Só que, assim, depende da graduação, né, cara? Devia ter falado com o Beto Keller antes de ter tomado o vinho. Agora que eu já tenho o WhatsApp. Posso te falar? Vou falar uma verdade aqui. Fala. Eu participo de eventos... Música? Fala uma música, fala uma música, fala uma música. Uma bacana, velho. Fala. Vamos lembrar. Você só falou música sensacional aqui. Né, Anderson? O som é o som. Pra ser inicio, maravilhoso. Né? Bacana, né? Puta que... Coloca uma mais novinha. Coloca um Planet Funk. Uh, qual? Chase the Sun. Legal. Puta que... Isso me lembra uma época boa da Energia 97, do Comando. Chico Alves foi o primeiro cara que eu vi chegando com essa música aí. Falou, Betão, isso aqui lá em Maresias é uma loucura e tal. É. Bacana, né? É um som legal pra lembrar aí. Pá caralho, vai. Então, aí que você estava falando que você ia falar pra ele falar a verdade. Mas, assim, eu participo de eventos de vinho. Claro que eu estou brincando. Antes de eu poder degustar vinhos e depois trabalhar normalmente. E sem ninguém perceber absolutamente nada. É mesmo? Normal. Caramba. Mas, assim, degustar, o que a gente diz, é um pouquinho. Você prova. Entendeu? Profissionalmente. É um pouco que degusta bastante aqui e... Melhor não falar o nome, né? Degusta até demais, né? Melhor não falar o nome. Pessoa que toma uma tacinha, né? Por dia, né? Não, é... Taça? Rapaz, olha só. Que sensacional, hein? Olha, tem um Leandro aqui. Leandro Lopes sempre acompanha o seu trampo aí na Educadora. É o André que disse, então, também é um radialista. E ele pergunta quais foram as suas referências. Pô, Leandro é gente boa, pô. Menino gosta de flashback pra caramba. Exatamente. Gosta de Michael Jackson aí também pra caramba. O programa tá bom? Tem que segurar mais um pouquinho? Referências profissionais ou musicais? Recebi o ponto aqui pra segurar um pouquinho, porque já já nós temos um programa Trade Beats, edição nova. Você sabe que o Trade Beats passa aqui uma vez e depois a gente coloca lá no nosso canal e fica também na programação. Então é exclusivo. Então é o nosso ponto. Vamos lá. E aí? Segura aí, Betão. Se tinha compromisso hoje, a gente se fudeu. Vamos lá. Ele perguntou em relação à música ou inspiração profissional, de musical ou... Com certeza, é. Ou profissional, não sei. Não, não, não. De profissional. E aí o Paulo Rosa disse, me lembrei de uma história que ele me contou do... Com Edmir Rabelo. É isso? Vixe. Não, não, não. Não vou contar. Do Edmir eu não vou contar. Não vai contar? Beleza. Edmir Rabelo, um grande abraço. Edmir Rabelo, que é um grande profissional. Está na Gazeta. O maluco, malucão o Edmir. E foi um dos caras que compôs a equipe da Bandeirantes FM, na época, em 80 e pouquinho, 83, junto com o Pablo Pablo. Enfim, rapaziada fantástica, né? César Rosa. Ele quer saber de profissionais mesmo. Então, falei alguns aí. Julinho Mazzei, César Rosa, o próprio Edmir, porque eu ouvia demais. Ganhei prêmio do Edmir na Poo FM e depois vim a trabalhar com... Uma malucão. Edmir é malucão. Figuraça. Figuraça. Quem mais? Galera de rádio, assim. Os amigos que me ajudaram, que eu não posso deixar de lembrar, o Edson Ragazzi, que trabalhava na Brasil 2000, o Aire Neto da Imprensa FM. O rádio teve grandes nomes, né? Eu ouvia muito também a Rádio Cidade nos anos... Em 85, a Rádio Cidade foi o primeiro lugar em São Paulo. Então, eu ouvia o Bob Floriano, ouvia o Tavinho Sesc, ouvia a Sandra Grotti, o Celso Junti. Rapaziada que eu ouvia demais. O próprio Emílio Surita. Pô, quando inaugurou o California Dreams em 84, em Santa Ana, eu estava lá. Que depois se tornou o Sunset Club. Então, em 84, a abertura da casa era Dire Straits, Money for Nothing. É o que rolava de abertura. O Cadico tocava lá já também. Isso era um menino, tinha 13, 14 anos de idade. Continuou, continuou. O vinho está fazendo o Betão ficar, ó... Não, mas a gente vai lembrando, né, cara? As coisas bacanas, porque tudo é uma influência musical. Você acaba lembrando uma situação de... Eu queria, sonhava com rádio naquela época. Lá se vão 30 anos. Né? Da hora. Então, hoje eu tenho 43. Então, nessa época, eu tinha 13, 14 anos, cara. Muito bom. É uma história muito bacana. Olha, o Sander está perguntando se você trabalhou na Poo FM, deve não ser a Web Radio. Deve ser a... Isso, então. A Poo, eu fui ouvinte. A Poo durou muito pouco, né? Durou um ano, praticamente. Aí, depois, entrou a 89 FM, Rádio Rock Experimental. Aí, como diria o Julinho Mazzei, o sonho acabou. Mas ainda tem pão doce, como ele diria. É isso. Mas foi muito legal, porque a Poo foi uma rádio que foi a sequência da época do que foi a Bandeirante. E a Poo, com lançamentos, uma rádio totalmente New York City, em São Paulo, tocando os grandes hits e tal. Época maravilhosa. Porque eu ouvia os mixes, os remixes, os programas do Greguinho e Gregão, Iraí Campos. Pô, foi sensacional, né, cara? Época maravilhosa. Cara, todos os grandes DJs, você já teve programa, não teve jeito, né? E acabei encontrando o Iraí. O primeiro fone de ouvido que eu ganhei foi do Iraí Campos, na FM Record, no programa Assista Básica da DS Music. Ele me deu um de presente. Gostava do meu trabalho, gente. Pô, se deu bem aí também. Foi bacana. Muito... Pô, imagina, né, cara? E dessas redes aqui, ó. O nosso amigo Paulo Rosa pergunta qual foi a melhor rádio que você trabalhou e qual a pior. Não, é difícil falar melhor ou pior, mas aqui marcou época mesmo, foi FM Record 9C. Foi a melhor, ponto. E aqui não... Não, como eu falei, não é melhor, não é o termo. Você pega a Pan, é fantástico. Você pega a Transamérica, foi uma experiência profissional. Mas em termos de época, do que representou a rádio... Mas isso também foi surpreendente. Agora, qual foi o sonho que você... Qual era o sonho de trabalhar em qual emissora? Ah, isso sim, eu realizei depois de muito tempo, que é a Jovem Pan. Que é a Jovem Pan, né? Não tinha como, né? Acho que todo cara que entrou... Porque quando eu era garoto, eu queria trabalhar na Pan, entendeu? Entendi. Então, e aí eu percebi que não era tão fácil. Você lembra da Pan na época que os prefixos já vinham com o nome do... Beto Rivera... Pan era ZYD825, rádio Pan-Americana SAFM, em 100,9 MHz, São Paulo. Jovem Pan, essa é a rádio. Já sabia, já... Então, aí eu ia te perguntar, qual é o melhor prefixo até hoje que você... Falou, amigo. Então, cara... Inclusive, antigamente, você era obrigado a dar o prefixo na hora cheia. Isso. Isso. Isso é uma coisa fantástica. Agora não é mais obrigado? Não. Desde os anos 90. A gente, na Nova, que parou com isso. Na Nova FM, a gente parou. Porque muitas artes continuam. Porque não precisavam. A maioria não. As adultas, sim. As adultas, sim. Mas jovem, não. Jovem Pan, não mais? Jovem Pan. Jovem Pan. Que era YD, 906, 89,1 MHz, São Paulo. 89, nem passava pela cabeça. Era legal também. Transamérica eu já não precisava. O tempo que eu trabalhei lá, não tinha isso. Mas é uma época saudosa do rádio. As brigas de rádio eram saudáveis. Você tinha a briga entre Jovem Pan e Rádio Cidade. Sempre foi assim. Aí depois, em 89, 90, que surgiu a Transamérica com tudo, com promoções, e arrebentou. E aí desbancou o Jovem Pan e tudo mais. Só se for dance, lembra? Isso foi lá para 95, 96, na Rádio Cidade. Quando a Rádio Cidade deixou de ser uma rádio mais lenta, né? Entrou o pessoal queda da Transamérica e criou uma rádio mais rápida. Você sabe que tem música que eu escuto até hoje. Também tem que falar do Roberto Reis, que é uma lenda aí do rádio. Exatamente. Trabalhou em todas as rádios, praticamente. Mas 89 era a cara do homem. A gente fez junto, vou contar um podre, Reis. O programa Lambateria Brasil. Quando eu estava em início de carreira, o Reis também apresentou na FM Record, para você ter uma ideia. Lambateria. Muito a contra gosto. Ah, é? Mas fazia... Calma e os cambala. Calma. É chiclete com banana. Beto Barbosa. Beto Barbosa. Com o maior respeito, mas não é a praia que eu... Respeito, é, exatamente. Vamos lá. O rapaz aqui tinha se referido aos 95.3. Isso, aí foi a segunda fase da Poo, com o Guedes coordenando, que foi muito bacana, mas eu tinha sido convidado para ir para a Transamérica. Então eu saí da Nova FM, bem nessa época, e fui para a Transamérica. Legal. Então, talvez, durou provavelmente, acho que durou uns oito meses ou nove meses, um ano mais. Quantas carteiras você já fez? Porque carimbo de tantos... Você acertou, eu estou na minha terceira carteira profissional. Olha só, isso é uma pergunta muito inteligente. Tinha que partir daqui dessa minha pessoa, viu? Não, verdade, verdade. Estou na terceira, bichão. Já dá para pensar em aposentadoria daqui a um tempo. É mesmo? Mas para, né? Não quer aposentadoria. Não quer parar. Não, mas estou dizendo o seguinte, que eu já tenho de contribuição, 29 anos de contribuição. CBN da vida, nunca pensou para fazer? Talvez. É o que eu falei, tudo vai... Tem muito tempo ainda pela frente. Cidade Alerta. Talvez Rádio AM. Cidade Alerta. Talvez não. Mas, olha, é legal. O espaço, por exemplo, que o Resende tem, que o Datena tem, esses se perfazem. Eles batem a carteira. Porque os caras pegam e falam o que querem. É como você aqui. Você fala o que quer. Só que a diferença é que lá existem patrocinadores que suportam o cara. Está errado. Alguma coisa está errada nessa porra, viu? Cadê o patrocinador dessa merda aqui? De repente, amanhã, você pode estar aí fazendo algo polêmico, cara. É mesmo? E batendo uma carteira forte. Eu? Polêmico? Eu? Pois é, cara. Então? Eu? Milton Lempsey. Eu? 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 Fala mais aí, que vai ser a saideira. Os caras se dão muito bem, né, cara? Toca mais um som ainda de ter mais alguma coisa no ponto ou não? Você acabou com todas, velho. Vamos tocar mais um. Vamos lembrar uma boa aí. 95, 96, 99, 2000, 2001. Se fosse mais verdade. Bota um Paul Van Dyke aí. Paul Van Dyke. Então vamos lá. Isso a gente tocou. Pô, Jason Braley, meu. Vamos fazer uma homenagem ao Jason Braley. Meu amigo Jason Braley. Poca Gótica. Aí você foi bem. Poca Gótica. Aí sim. Tenho boas recordações dessa música aí. Pô, produtores nacionais que eu gosto demais. Jason Braley, Ramilson Maia. Pô, moram no meu coração. Os caras são gente boa demais. São talentosíssimos. E esse é o grande barato. Você conhecer o trabalho de cada DJ, a influência dos caras. A gente vai aprendendo muito, cara. Aprendi muito com todos os DJs que eu pude, de alguma forma, apresentar os programas e estar junto. E, pô, essa música foi fantástica. Isso aí, meu. É um hit, né, cara? Pô, sensacional. O Alexandre Castro chegou agora, ele já comentou algumas histórias com o Guedes, mas de repente tem uma aí supimpa a mais. Você já falou algumas aqui, tem mais alguma aí? Putz, o Guedes era polêmico, cara. Bem, deixa eu ver se dá pra publicar, né? Em memória, né? O Guedes é um grande cara. O Guedes, deixa... Putz, cara. É ao vivo, né, meu? Você não tem tempo de triagem, deixa eu lembrar. Não, não, aqui não. Aqui não tem triagem, não. Aqui não tem triagem nenhuma e eu vou comer mais um pedaço de pizza. É isso aí. Mas o Guedes é lendário. Guedes é lendário. Aliás, sabe que eu fui um dos primeiros também a saber, infelizmente, da perda do Ricardo Guedes. Então, quem me ligou avisando foi o Riva. E eu tinha chegado em casa há pouco tempo. Eu moro na região ali da Anália Franco, na Vila Formosa ali e tal. E ele mora ali também, o Guedes. Morava ali. De repente, o Riva me ligou, cara. Eu fui correndo pro hospital Monte Magno lá e ficamos atônitos, né, cara? Quem chegou primeiro eu, o DJ Mark, a Alessandra, né, a esposa do Sombra. E ninguém, porque a gente não acreditou, porque o Guedes era um cara muito ativo. Nunca ninguém pensou em ver um Guedes, sabe, nos deixando. Então, porque justamente ele dá muito ligado, muito interessante. As histórias que eu tô lembrando, eu tô enrolando porque por enquanto são impublicáveis. Beleza, 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 beleza. A gente fala numa outra edição, Batendo Prato, lá no céu, quando estivermos... Bom, lembrei de uma que dá pra falar. Ah, é? Lembrei de uma que dá pra falar. Ufa, então vai. Não, não é que é nada demais, é mais porque, pô, em respeito, né? Teve uma bacana, cara. Tinha um lunch break. Sim. O Guedes fazia também parte dos DJs que tocavam no lunch break. Então o Guedes, ele entrou, foi tocar a meia hora dele e eu saí pra dar um rolezinho num prédio antigo, rolezinho, né? Um prédio antigo da FM Record, que era junto com o pessoal do AM. Você imagina eu no começo de carreira, 19, 20 anos de idade, andava pelo corredor, encontrava Osmar Santos, Lee Correia, encontrava o Paulinho Boa Pessoa, Paulo Barbosa, era sensacional. E eu lá no fundão da FM, voltava, dava um rolezinho e ia checar, ver se tava tudo bem no estúdio da FM. No antigo estúdio, aquela porta de madeira velha, né, cara? Olhava lá tudo. Quando eu abri pra ver se tava tudo bem no estúdio, o Guedes tava com a mão no tocadisco. O que que ele fez? Tava que acabaram de mixar. Eu desconcentrei o Guedes. Ele tirou o disco errado, a agulha errada. Ele tirou, tirou do ar. Ele tirou do ar, ele olhou pra mim, desconcentrei o cara. Sabe quando você abre a porta? Ele tirou errado, ele olhou, voltou. Meu, mas me xingou, velho. Porra, caralho, já saí, fechei a porta. Pequinha mula. Olha, publicável e não doeu nada essa aí, hein? E essa é bem pequena pelo que a gente conheceu do nosso grande Guedes, né? Grande Guedes. Muito bem, olha, grande Betão, muitíssimo obrigado por esse programa sensacional. Obrigado a você, Mano, pela oportunidade. E você, se tá correto falar desse frutado, não é? Sim, pode degustar, desfrutar de momentos maravilhosos. Com aquele momento, isso, com aquele queijinho e tal. Você pode, bacana, harmonizar com uma música, você deixa o seu momento melhor, mais interessante, mais legal. Olha aí. Você tá, quando sai aquele cara do cabelo duro lá da, acho que era, onde que ele tá, velho? Como é o nome dele? Cara do cabelo duro. É, como é o nome dele? Mas no programa lá, acho que é Rede TV, que fala de vinho lá. Ah, o Lopes, Homem do Vinho. Pode ser. Eu acho que ele fazia, viu, cara? Faz um tempo que já não tá no ar. Então o Beto Keller vai assumir, vai assumir esse programa. Bom, eu tenho vontade de um dia poder fazer, levar algumas dicas e tal, seja no rádio, seja num programamento assim. Mas tudo tem seu momento, sem pressa e tal. Tem que aprender muito ainda também. Já conhece um pouquinho, faz 15 anos que eu tô degustando. 15 anos, Betão? Mas olha, você tá convidado a fazer aqui um programa Music & Wine, aqui na Banha TV. Isso é uma ideia que eu tenho há muito tempo. De repente a gente consegue alinhar, que é ter convidado, a gente poder durante o fazer, falar sobre o vinho e falar sobre música. Isso é algo, hoje você tem uma estrutura muito bacana. Aliás, parabéns, Banis, porque é a estrutura que eu não conhecia ainda. Obrigado. O nosso dia é pilhado, gualhado, é corrido, muito tempo. E isso tá de parabéns, você é um DJ inteligente, empreendedor e que acredita na cena. Isso é muito importante. Então a gente tem que louvar seu trabalho, parabenizar, porque realmente é muito legal. Fiquei muito feliz, muito contente pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal que acompanha o seu programa, Bater no Prato, e com os ouvintes que me acompanham há tanto tempo, e os amigos DJs. Enfim, tamo junto, tá bom? Muito obrigado. Bom, o convite foi feito para o Betão fazer um programa de vinho aqui bacana. e a sua declaração sobre estar aqui. Nós tínhamos um momento em que os DJs se compraternizavam em coquetel de gravadoras. Passamos para o segundo, velório. Esse é mal. Esse é triste. Então criamos aqui o terceiro, que é um espaço para todos nós estarmos, inclusive já mandaram até a caricatura do Betão aqui. Deixa eu ver aqui. É legal isso aí. Caricatura do Betão? Como assim caricatura do Betão? Ah, esse link aqui tá quebrado, mas daqui a pouco ele vai mostrar. Ah, é o de baixo? É o de baixo? Esse foi um presente que eu ganhei de um ouvinte meu, Rinaldo Lima. Exatamente, Betão. Olha aí, velho. Rinaldo Lima, um ouvinte meu lá da Bahia, lá justamente de lazeiro ali, Petroína. Que me ouvia pela parabólica na época da Nova FM. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma festa transamérica adrenalina por lá. Ele foi, prestigiou. E é um cara atuante também no meio do rádio, do jornalismo na região. Enfim, muito bacana. Porra, Betão, ficou bem arretado aqui mesmo, hein, Betão? É, arretadão. Legal, muito bom. Da hora, da hora, mas ficou muito bacana. Isso é legal, né, Betão? Aquelas cartinhas que a gente recebia, não, quer dizer, você deve receber pra caralho ainda. Ou seja, de ouvintes que gostam do trabalho, seja de cara que quer trabalhar. Hoje em dia é o e-mail, mas antigamente realmente tinha a carta que a gente recebeu. Cara, isso é o principal. Até hoje, Manis, por isso que eu falo, eu recebo quase que diariamente algum recado de algum ouvinte meu da época de Nova FM ou da Transamérica. Aqui, a repercussão hoje no chat, eu só falei isso que eu consegui ler. A galera daqui que me ouve pela Jovem Pan na rede é sensacional. Como que gosta mesmo da rádio, que curte cada programa. Eles prestam atenção no que a gente fala. Então, por isso, a responsabilidade está passando uma informação legal e, ao mesmo tempo, está descontraindo. Esse é o papel do comunicador, né? Parabéns. Se você simplesmente desanuncia a música, aí deixa de existir, perde a graça. Então, nessas rádios todas que eu trabalhei, graças a Deus, sempre tive liberdade pra poder me comunicar. E portas abertas pra voltar pelo grande profissional que é, pô. Graças a Deus. Isso aí, Betão. Parabéns, de verdade. Muito ilusão de hoje de fazer esse programa. É ou não é uma entidade? Foi sensacional. Foi ou não foi? Emocionante. Muito bem. É isso aí. Obrigado. São esses momentos que a gente gosta, a gente cultiva e é o que a gente vai levar, porque aqui é só uma passagem. É isso aí. Beto Keller, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que ficaram no nosso chat. Obrigado a todos mesmo, de verdade. Deep Leak, quinta-feira que vem e na outra semana dia 27, grande Alexandre Medeiros. Sensacional. Obrigado a todo mundo mais uma vez. Obrigado, Mano. Estamos juntos. Valeu. Valeu, gente. Trend Beats agora com o Thaís Azevedo. É o único jornal de música eletrônica do mundo. E onde é que poderia estar? Aqui na Bantv, a TV da música eletrônica. Muito obrigado, Alex Tebê, Rodrigo. Grande operação. Hoje sensacional. A todos que participaram aqui do chat. Valeu. Estamos juntos na próxima edição do Batendo Prata aqui na Bantv. Valeu. Tchau.